Música Começa agora mais um episódio do nosso Santo Flow Podcast, o seu podcast católico na internet, que alegria! Ter você aí do outro lado acompanhando aqui mais um dos nossos episódios e pra mim é uma honra ter você aí do outro lado, é uma alegria muito grande saber que você está aí conosco na nossa conversa hoje. Sinta-se muito acolhido, vem com a gente, senta aqui nessa mesa pra gente conversar um pouco em mais um podcast que você já sabe. A nossa intenção é apresentar pra você vidas que nos aproximam de nosso Senhor. E hoje eu me sinto extremamente agraciado, presenteado por Deus. Nossa Senhora nos dê um grande presente, que é estar hoje no Santo Flow conversando com o diácono Nelsinho Corrêa. Olha aí, sua bênção, seja bem-vindo ao Santo Flow. Eu te abençoo, meu querido, e abençoo todos aqui do Santo Flow. Gostei do nome, Santo Flor. Gostou? Gostei muito, gosto muito de flor. Gosto muito de flor. Sou um plantador de flor. Ai, que maravilha! Você viu aí? Olha que coisa boa. Agora é o seguinte, imagina. Nós estamos aqui em um dos estudos da Canção Nova. E mais um episódio da nossa temporada São Paulo. Nosso estúdio, como você sabe, é em Juazeira. As pessoas vão pra lá, pra gravar lá no estúdio e tudo. Mas a gente tem feito essas temporadas aqui em São Paulo. E olha que presente que nós estamos tendo hoje. Então é horrível se você ficar só pra você essa live agora. Então o que é que você faz? Você, se está na TV, pega o celular rapidinho. Aí você fecha o bate-papo do YouTube, vai em compartilhar, copiar link. Esse link você vai jogar no grupo de WhatsApp, Telegram, vai mandar pra pelo menos umas 10 pessoas. Eu sempre peço 5 pessoas, mas pelo menos 10. Porque é o Diácono Nelsinho Corrêa hoje que a gente vai conversar. Aí coloca lá, Diácono Nelsinho Corrêa no Santo Flow, vai lá com o Guto e tal. Vai, chama o povo pra cá. Faça isso agora, tá bom? Não fique só pra você essa grande graça que a gente vai ter hoje de mergulhar um pouco na história de vida do Diácono Nelsinho Corrêa. Que alegria. Quantos anos de Canção Nova? Quando você fala Canção Nova, eu penso no Padre Jonas. Isso, isso mesmo. Então, do Padre Jonas, 40, 47, 48 anos. Olha que maravilha. Do Padre Jonas. Conheci o Padre Jonas em 1975. Não tinha nem a Canção Nova ainda na fazenda em Areias. Mas morando direto na Canção Nova, eu estou há 39 anos só. Olha só. Um dos mais antigos, né? Um dos menos jovens. Um dos menos jovens. É verdade. Mais ou menos nesse naipe de tempo, é você e quem mais? Do tempo de Areias, tem eu, Aluzio Eto. Só? De Areias só. De Areias. Se eu me lembre. A velhinha foi lá, mas ela era criança ainda. Não sei se ela participou, assim. Ah, tá. Mas ativamente, do tempo dos começos, acho que eu, Aluzio Eto. Olha que maravilha. Agora vamos lá. O senhor nasceu aonde? Eu nasci em Piquete, uma cidade a 20 quilômetros de Cachoeira Paulista, aqui nos pés da montanha. Inclusive, agora Piquete vai ser Santuário de São Miguel Arcanjo. Essa região é uma região muito abençoada, né? Olha que maravilha. Tem Canção Nova, tem Santos Anjos, tem o Freigalvão, tem a Aparecida, tem o Santuário de Santa Cabeça, que é pertinho. E vai ter agora o Santuário de São Miguel Arcanjo, que é a minha cidade, que é a 20 quilômetros de Cachoeira, sentido Serra, uma estrada belíssima. Olha que maravilha. Eu sou de Piquete, que pertinho. Nasceu por aqui. Nasci lá mesmo. Quando você nasceu, como era? Família católica? Família católica, eu sou de Alcínio, meu pai é o Nelson, o Nelson Correia, meu pai era um soldador de mão cheia. Olha só. Ele soldava, que você não via, assim, como essa mesa aqui. E trabalhava na FAP Presidente Vargas, uma FAP de explosivos, tinha em Piquete. E aposentou-se com 42 anos, depois trabalhava na oficina. Meu pai era músico, né? Celesteiro. Tocava bandolim, cavaquinho. E muito percussão e muito bem, era muito requisitado. Então, minha mãe, Maria Rosa, também, cantora nos bares da Rosa, cantora das missas. Então, é, a raiz católica, assim, o pai é o boêmio, o pai é o celesteiro, né? Quando eu conheci o pai do João, ele, você vai ser celesteiro, assim, mas de Deus. Quantos irmãos? Quatro irmãos, são mais velhos. Agora, na sua infância ali, no início de tudo, era uma criança tranquila, mais ou menos? Sempre, eu, eu, Piquete é chamada cidade paisagem, né? Se você olhar aqui do santuário para a serra, que coisa linda. Então, eu me lembro desde, acho que eu nasci, nasci, minha cidade é cravada na serra, admirando muito essa serra. Então, eu gostava, sempre, eu amei essa serra. Tem até uma música que eu fiz, né? Nas montanhas resplandece a glória de Deus. Fazer essa música em 80. É essa serra que eu vi. Então, eu lembro de eu, pequenininho, meu tempo falava jardim de infância, o prézinho. Eu ia olhando para a serra, assim, eu ia tupicando no chão, assim, olhando a beleza da serra. Então, nasci ali, uma infância muito boa, pobre. Meu pai funcionava no público. A gente não passava fome, porque uma tia muito querida, a tia Orides, não deixava a gente passar fome. Ela sempre completava o que faltava. Mas, assim, é uma infância, jogava muita bola, chegava da escola, almoçava. Começava, assim, meio dia e meia a partida, acabava sete horas da noite, né? O placar. 72 a 60. Você está roubando, rapaz? 72, 71. Ah, tá bom. 71, o placar do jogo, né? Era esse futebol. Sim, sim. E tomando banho de rio, pescando, nadando nas cachoeiras de piquete. Uma infância muito boa. Oh, que maravilha. E aqui, aos 12 anos, aconteceu um acidente grave. 12 anos? Sim. Como foi isso daí? Com 12 anos, eu sofri um acidente e que mudou totalmente a minha vida, né? Eu levei uma pancada na região dos rins, da uretra, da bexiga e fui para o Rio de Janeiro, porque meu pai do Ministério do Exército... Estava brincando? Brincando, com todo o Peralta. E eu caí de uma altura muito alta e bati essa região da bexiga, da uretra. E naquela época, a gente ia para o Rio de Janeiro. E eu fui para o Rio de Janeiro. De ambulância. E ali começou um martírio muito grande na minha vida. Eu fui operado 13 vezes no mesmo lugar. Passei três natais no hospital. Aniversário de 15 anos. E aí, quando... Um dia, quando eu tinha feito um exame muito doloroso, muito doído, o médico tentou passar uma sonda e me machucou demais. Eu chamava até esse médico, Dr. Horst. Dr. Horst. É um cavalo mesmo, esse médico. Aí, o outro médico me deu uma injeção muito grande de buscopano. Eu lembro até hoje. E eu estava quase dormindo e ele começou a conversar com a minha mãe. Falando com a minha mãe, olha... Achou que eu estava dormindo, né? A situação do seu filho é muito grave. E se ele sobreviver, que eu não acredito, vai ficar com muitas sequelas. Com certeza, não vai poder ser pai. Porque a mulher dele está muito machucada, ele machucou demais. Então, vamos rezar para que ele sobreviva. E eu ouvi aquilo. E aí foi, né? Um, dois, três. Isso, 15 anos. Doze anos de idade. Doze anos. Internação, outra internação, internação, internação. Eu falei, nossa... E eu com isso na cabeça, né? Sem um quadrilho. Nem falei para a minha mãe que eu tinha ouvido essa conversa. Mas aí, com meus 14 para 15 anos, entre... Acho que a nona, décima cirurgia. O médico ia me dar alta. Eu ficava três meses treinado. Quatro meses. Um mês. Nunca menos que isso. Lá no Rio de Janeiro. Não tinha visita, não tinha nada. Mas aconteceu uma coisa comigo. Dava seis horas da tarde. Eu ouvia a oração. A música Ave Maria. Ave Maria. Porque eu nem sabia que era... Era no rádio, na igreja? No rádio. Era a antiga TV Rádio Tupi. Sim, sim. Júlio Lousada. E eu lembrava que a minha avó ouvia Itajubá isso. E eu chorava muito. Eu estava conversando assim. Sim. Ouvia a música. Dá uma crise de choro. E eu não conseguia controlar. Eu tinha ido para o cantinho chorar. Chorar. Mas não era um choro de desespero, não. Sim. Eu pressentia uma força. Pensa da minha mãe. Porque eu não tinha muita visita, né? Minha mãe morava em Piquete. Não dava para ficar lá direto. Ia muito pouco. Quase não tinha visita mesmo. E nem WhatsApp, nem celular. Chamada de vídeo. Não tinha visita nada. Cartas, né? Recebia muitas cartas. Recebia naquela época. Mas aí eu comecei a... E todo dia acontecia isso. E eu não entendi o que era. Não entendi o que era. Aquela força, aquela coisa. Era um choro até gostoso. Não era um choro de desespero, não. Aí foi um dia o médico falou. Vou te dar alta amanhã. E eu não avisei a minha mãe. Sempre gostei de fazer surpresa. Até hoje gosto de fazer surpresa. E eu vim embora. Minha mãe tinha deixado uma carta de autorização. Era menor de idade, né? Peguei o ônibus e vim. Mas naquela noite, que era duas da manhã, estava de roupa trocada para amanhecer o dia, para vir embora. Brotou no meu coração o desejo de fazer uma promessa. Gente que despreza a promessa, né? É. Aliás, Juazeiro é a terra da promessa, né? Ah, Juazeiro é. Eu sou um parêntese. Gosto muito do Padre de Cícero. Faz tempo que eu tenho imagem dele. Quando eu fui ao Juazeiro, que eu peguei a imagem do Padre de Cícero. Gosto muito da história de vida dele. Olha só. Sou muito fã do Padre de Cícero. Quero ver quem vai chutar a imagem do Padre de Cícero. Quem vai ter coragem, né? Quem vai ter coragem? Vai ser a terra da promessa. É. E eu fiz essa promessa. Que durante uma semana eu iria à missa. Todo dia. Quando eu saí do hospital. Pra mim era uma promessa na época, né? Vim embora. Cheguei na casa da minha mãe. Aquela choradeira. Aquela surpresa. Amigos chegaram. Deu seis horas. Minha casa é perto da igreja. Eu ouvi o sino. Falei, mãe, eu fiz uma promessa. Ela falou, nossa filho, vai então. Eu cumpri essa promessa. Tomei o banho rápido. Fui pra igreja. Primeiro dia. Lá pelo sexto, séptimo dia da promessa. O rapaz chegou pra mim. Falou assim. Senta aqui. Falei, sou. Não ia tanto assim. Mas no hospital. Falou, tem um grupo de jovens aqui no sábado. Você não quer vir? Depois da missa. Eu falei, vou. Aí no sábado eu fui no grupo. Tinha umas quinze pessoas. Uma menina no violão. Uma vandinha. E ela falava uma coisa assim. Deus nunca abandona a gente. Eu mandava a gente repetir. Deus nunca abandona a gente. Se Deus tem um nome. O nome dele é Jesus. Jesus tem uma mãe. O nome dela é Maria. E Maria está com a gente em todos os momentos. A gente repetia. Um dos momentos de alegria. Um dos momentos de dor. Quando ela falou dor, eu estremeci na minha cadeira. Eu estremeci. Comecei a chorar. O mesmo choro do hospital. Então eu me emociono lembrar isso. Porque já contei muitas vezes isso. Mas toda vez que eu conto, eu me emociono. Então eu comecei a chorar. O mesmo choro. Eu estava descobrindo naquela hora. Quem é que estava comigo lá? Que era aquela força. E um menino longe dos pais. E ela me alegra. E eu ralei. Eu sofri muito. Eu sei que eu passei. Contei que o médico se diz. Eu conheço aquele tempo. Eu falei, você já sofreu? Eu falei, sofri. Eu não lembro, não. Lembro, sim. Porque eu ralei. Sondas, curativos. Meu Deus do céu. Não, fora toda a juventude que ali você não conseguia viver. Não, eu vi. Correndo e saindo. Não, o pai interrompeu. Acabou tudo. Gente morrendo perto de mim. Gente sofrendo. Tem até uma música. Há muitos gritos dentro de mim. Então naquela hora que era a menina falando. Eu estava descobrindo quem é que estava comigo. Nossa Senhora. Por isso que hoje quem fala a morte Nossa Senhora perto de mim. Nunca volta para casa com todos os dentes na boca. Sempre faltam dois, três. Vezes quatro. Porque está falando de alguém que eu experimentei. É verdade. Aliás, não sei se algum bispo ia ver no diáculo falar uma heresia dessa. Mas eu conheci Nossa Senhora primeiro que Jesus. Ela que me apresentou Jesus. Ah, é verdade. Ela que me levou até ele. Foi com ela primeiro. A experiência com Maria foi muito, muito forte. Muito forte. Muito forte. E aí eu, naquele momento eu levantei a mão e ela falou. Eu levantei e dei a minha primeira palestra. Foi dois minutos. Olha, moça. O que você está falando aí é verdade. Porque eu experimentei essa Nossa Senhora que está com a gente em todos os momentos. Eu experimentei. Eu não sabia que era ela. Não sabia que era Jesus. Mas eu prometo que eu nunca mais vou deixar ela e ele. Pronto. Começou ali a minha caminhada. Olha, era um grupo de renovação carismática? Um grupo de jovens assim? Sim, era um grupo de jovens na minha cidade de Piquete. Chamada Alicerce. E a Vandinha, minha amiga até hoje. Ela tocava aquela música tão longe e eu te procurei. Sim, sim. Num gesto humilde eu te encontrei. Num gesto de amor. Em cada passarinho, até mesmo em cada flor. Ela no violão. Olha. Depois o Paz João foi gravar essa música. Sim, sim, sim. É, uma música muito linda. E era um grupo que tinha 12, 15 pessoas, né? Mas foi ali meio que o outro pessoal. Olha só. Eu me descoberto quem estava comigo naquele momento. E depois daquele grupo, como que ficou aí o tratamento? Não, eu continuei o tratamento. Depois, ainda foi operado umas três vezes, ainda quatro, ainda. Por isso que eu não entrei logo em 78, no começo da comunidade. Embora eu tenha acompanhado antes, durante. Estava ali, não é? Mas aí eu conheci um jovem, cabelos pretos, né? Tinha 10 anos de padre. Chamado Jonas Abib, né? Tinha um chamado Maranatá. O senhor já tem que idade ali? Eu tinha 14 para 15 anos. 14 para 15, conheceu ele. Na primavera de 1975. Nós tínhamos a festa São Miguel, que era em setembro. A gente fazia lá, trabalhava numa QMS, fazia uma barraquinha com joguinhos, para arrumar um dinheiro para ir até Areia, fazer esse encontro chamado Maranatá com o tal de Padre Jonas. Certo. 75. 75. Não tinha nessa nova, não tinha nada ainda, né? Padre Jonas tinha cabelo preto ainda, nessa época. Salesiano. 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 E eu fui para Areia. A gente ia de Kombi até um trecho. Porque era assim, você para ir para Areia, naquele tempo, você pegava um ônibus para cruzeiro. Cruzeiro para que luz. E que luz para Areia. Sim. E Areia tem mais oito ou nove quilômetros de terra para andar. Então era um dia de viagem, né? E chegando lá eu fiquei muito impactado quando eu via, porque eu via muito meu pai tocando com os amigos em casa. Em casa tinha muita seresta. Então eu convivia assim, muito acordeon, violino, clarinete. Mas você já tocava não? 15 anos? Não tocava nada. Nada? Gostava muito de música. Meu pai tocava bandolim, que era aqui, minha mãe cantava. Tinha os amigos, meu pai, violão, sete cordas. E eu dava que eles tocavam lá e faziam umas comidinhas diet, uma canjiquim com selinha de porco. E eles tomavam um remédio também que soava. E eu achava, né? E muita seresta em casa, muito instrumento. Porque até hoje eu tenho assim um... Olha, eu já fiz rock, forró, samba, tango. Eu já fiz valsa. Eu já fiz música em leis, música romântica, que é o Nosso Caminho, música romântica, faz 38. Mas tá na minha raiz, né? Então eu tive muita música. Mas quando eu vi aquele padre tocando violão, eu fiquei encantado. Porque eu só vi meu pai e falei, nossa, um padre. E quem me impressou no padre? O padre, um homem, um homem, nunca teve direito, não teve nenhum afetamento. Isso me encantou no padre. Meu pai era muito assim. O padre não teve nenhum afetamento, não rebolava. O homem, ele tocava violão sozinho. E eu ajudava a empurrar os carros que atolava, dava pitaco na cozinha, varria a sala de palestra. Ficava conversando até três, quatro horas da manhã, os meninos, a gente. Depois, um dia de manhã, tava lá. E eu fiquei impressionado com aquele homem. E foi assim, um amor, primeira vista. Eu fiquei olhando pra ele assim. Voltei pra casa e falei, pai, o senhor me dá um violão? Ele falou, mas o senhor não sabe tocar. Eu falei, não, mas eu tenho um padre lá, sozinho lá, e eu vou ajudar ele. Eu falei, o padre, o padre de João não conheci lá. Ele tá sozinho, ele não tem ninguém. E eu voltei no próximo encontro com o violão de Jorge, em 2018, lembro até hoje, num plástico ainda. Sem saber nem afinar o violão, por encontro. E o padre de João falou assim, ah, você, mim, você afina os violões aí. Eu ficava desesperado, não sabia afinar, não sabia tocar. Só que tinha o senhor Zé Otávio, que eu tocava violino, ele afinava os violões. E eu ia acompanhando o padre de João. Sem saber, eu fui acompanhando ele. E aprendi com ele, ele me ensinou. Olha só. A tocar violão, cantar. Tudo que eu faço de bom, eu aprendi com o padre de João. O que eu faço de ruim, eu aprendi comigo mesmo. Foi autodidato. É, foi autodidato. Mas aí eu comecei, naquele tempo, 75, Eugênio e Jorge, estava subindo a Goiabeira. Onde é que estava Eugênio e Jorge? Estava o mundo de hoje? É, os bionditos, os pães de peta ainda, né? É, nem nascer daí. Não tinha, estava todo mundo... Não tinha. Era padre Zezinho, padre Jonas, padre Lala. É, o Edmir. O querido lá, Antônio Cardoso, do Nordeste. Sim, sim. Ele, uma voz belíssima. Não tinha ninguém na época, né? Como não tinha ninguém, pega de cego, tem um olho e arrei. Era eu mesmo. Eu ia lá, o povo dava risada de mim quando eu errava as notas. Eu não estava nem aí. Eu estava ali para ajudar. E você conhecia as músicas? Conhecia nada. Eu não sabia nada. Mas eu estava na veia, né? É. Isso que é. Meu avô, pai da minha mãe, meu avô materno, que a minha mãe é branquinha. A minha avó loura do olho azul, azul, né? Que eu tenho o meu netinho Samuel, o lourinho e eu, o negrão desse jeito. O meu avô, que eu não conheci, o avô materno, não sei. Ele tocava viola. E minha avó contava para a gente que, naquele tempo, né? O sereno, a muita tuberculose. E ele foi proibido de tocar viola. Passou um mês, ele morreu. De tristeza, não vou tocar viola. O meu pai era músico. Tocava tudo. Tocava, você pensar. Bandolim, cavaquinho. Minha mãe era cantora nos bares da Roça. Cantava nos bares. Cantou anos a fio na missa. Então, estava dentro de mim aqui. Alguém precisava só alguém. Então, quando eu aprendi muito rápido, compadre, nessa linha de servir. Não foi para fazer show. Não tinha show na época. Não tinha show. Não tinha show. Tinha o quê? Tinha encontros. Então, todo encontro que eu ia... Um encontro desse, o Padre Jonas varria o chão, arrumava tudo. Era ele sozinho. Sozinho. Chamava os jovens. Sim, ele fazia tudo. Porque ele não tinha... Ele gostava como era para fazer. Fazia avaliação da palestra. Tinha avaliação das palestras. Ah, muito boa a sua palestra. Mas faltou o quê? Testemunho. Ele sempre pegava no pé do testemunho. Hoje em dia tem muitos conceitos, né? Nossa senhora, é uma chatice, Meduinho. Eu não aguento. Hoje tem muito conceito, muita coisa, muito sapo, né? Quando eu falar... Coche, 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 coche. Não aguento esse negócio, não. Muita coisa. Não naquele tempo, não. Aquela é testemunho de vida. Porque é um conceito, eu posso discordar de você. Mas é só testemunho de vida. Ah, não concordo com a sua vida. Não tem como você discordar. É verdade. Uma opinião. Quem fala um filósofo lá de Piquete, da faculdade piquetiana. Opinião e diarreia, todo mundo pode ter. Opinião e diarreia. Posta lá no seu Instagram. O teólogo da faculdade piquetiana, meu irmão, disse isso. Abre aspas. Opinião e diarreia, todo mundo pode ter. Então, quando você vai para o campo da opinião, tem embarque, discussão. Agora, quando você fala o seu testemunho de vida, você desarma a pessoa. Porque vai no coração. Eu discordo da sua vida. Então, me mata. Então, eu estou aqui. Essa é a minha vida. Então, o Pai João sempre puxou por isso. Então, eu colei no Pai João, na verdade. Ele já... A espiritualidade que rezava carismática? Mesmo como salesiano? Ah, sim, claro. Ele tinha recebido o batismo do Espírito Santo. Porque naquele... Imagina o Pai João, 10 anos de padre. O Pai João é um padre amargo, mal-humorado. Pensava, mal-humorado. Ele estava a ponto de deixar o sacerdócio. Quando ele veio transferido de São Paulo para cá, porque ele teve uma tuberculose. Só que ele não repousava lá no hospital também. Fazia... Ensinava o povo a ler. O social do Pai João é tão forte que o espiritual, sabia? Sempre foi. O social dele. A parte social de fazer o bem para as pessoas. Então, ele internado. Ele percebeu um pessoal que não sabia ler. Começou a rovetizar um pessoal. Dar encontro para os doentes, para os médicos. Enfermeiros. Então, o superior falou para ele. Olha, leva esse padre embora. Ele estava com tuberculose. Por muito excesso de... Sim. Aí, ele achou que ia voltar para São Paulo. Tinha um grupo de jovens. Ele dá um sucesso e tal. Só que aí, o superior mandou ele para a Lorena. E ele fala que ele chorou. Soluçado na frente do superior. O superior não se comoveu, não. Você vai mesmo. Ele veio revoltado para a Lorena. Como um castigo. Amargurado. Diz que ele era um padre que não rezava. E eu rezo. Viu dois? Da comunidade de Canção Nova. Uma coisa. Vocês dois aí que estão falando aí. É rezar todo dia o vinho de Espírito Santo. Todo dia eu rezo com a Marte. Rezo o terço, à noite. A gente reza de trás para frente. Rezo a oração de São Miguel Arcanjo. E rezo o vinho de Espírito Santo. Foi a única oração que o Pajosa conseguia rezar nesse tempo. Quando estava com raiva. Ele não rezava nem a liturgia. Nada. Mas todo dia ele rezava o vinho de Espírito Santo. Foi o que ele rezava. Ele conseguia rezar. Ele não conseguia rezar. Estava tão dolorido. Tanta raiva. Eu sabia que o Padre João era com raiva. Eu não consigo pensar. Tanta mágoa por ter frustrado. Aí ele é batizado no Espírito Santo. Ele começa a fazer esses encontros. que eram areias. Uma casa, uma fazenda. Que não tinha ali o acesso de lugar para reunir. Começa no meio de semana para os grupos de oração e tal. E eu conheci assim. Conheci lá. Eu lembro quando ele chegou com um caderninho dele. Ele falou, olha, eu fiz uma música aqui. Vamos ensinar. Vamos tocar em lá maior. Eu lembro até hoje. É que eu não sabia que o Padre João ia ser o Padre João, né? Que música era? É, eu quero transformar numa canção. Com a letrinha dele, escrita assim, ó. E tem essa aqui também, ó. Ele fez tudo na mesma época, né? Ouço teu silêncio, meu. Nossa, a gente cantava nos encontros. Vivia sempre silenciosa. Nossa. A gente cantava muito. Roberto Carlos também. Eu quero ter um milhão de amigos. Nos encontros do grupo, é. Com os jovens. Cantava aquela outra do Antônio Marcos. Eu tanto ouvia falar em ti. Por isso hoje estou aqui. Nossa, a gente chorava. Era o primeiro conversão, né? Era um conto maravilhoso. E eu colei no Padre João ali, por causa do violão. E era assim. Você fazia o maranatá. Depois você fazia um aprofundamento. Depois você fazia o seminário de vidro no Espírito Santo na sua cidade. Depois você fazia a experiência de oração. Aí você fazia o aprofundamento da experiência de oração. Tinha uma sequência. Mas eu fui tudo, traz para o caso do violão. Eu fui tudo. Já foi logo. Até eu lembro do Luiz Paulo, o querido Luiz Paulo, que faleceu. Cozinheiro da Canção Nova. Falou. O que você está fazendo aqui, menino? Você não fez nada? Eu falei. Ah, o Padre Jonas. O Padre Jonas me chamou, né? E assim eu fui em muitos encontros. Colei no Padre Jonas e aprendi tudo com ele. Olha que maravilha. Que coisa impressionante. Agora, me diz uma coisa. daquele momento que começou tudo até começar a ter alguma coisa parecida com Canção Nova foram quantos anos? Quantos anos não existia nada e você esteve com ele? Então, diga... Ó, é um ciclo muito bem explicado. Que eu consigo explicar bem. Que eu estava lá. Que eu estava lá. 74 para 75 começam esses encontros. Certo. Nessa fazenda. Aí, em 76, o Dom Antônio Afonso de Miranda, o bispo da época, recebe do Vaticano o Evangelho no Ciandes. Certo. E ele chama o Padre Jonas. Veio pelo correio, né? Depois eles passavam no mimeógrafo, né? Sim. Para os padres. Uma cópia para ele. Em 75, 76. Padre Jonas, Recebi essa carta de ciclo aqui do Papa Paulo VI. Pensei em você. Faça alguma coisa com os jovens. Comece com os jovens. Com os jovens é mais fácil. Padre Jonas pegou e falou assim para ele. Eu vou rezar e volto a falar com o senhor. Muito ousado, né? É verdade. E o bispo, ele rezou e voltou com a ideia de um catecumenato. Que ele chamou de catecumenato. Tem nada a ver com o neo-catecumenato. O Kiko é outra coisa. Catecumenato que era algo que... Os catecúbricos, né? Certo. Que lá falavam que os batizados não são evangelizados. Nesse sentido. E o Padre Jonas começou a fazer. Além do Maranatá. Então era Maranatá. Maranatá ele criou. Ele criou o esquema. Ele eluzia. O esquema eles criaram. E é o esquema dos encontros hoje. Que é música, palestra, intervalo. Os esquemas que o Brasil eluzia hoje. Era Maranatá. Era Maranatá que ele criou com o Luzia. Aí você veja bem. Ele criou esse esquema. E aí começou a fazer os catecumenatos. E ele é muito esperto. Para não chocar com os padres na época. Mas esse padre sofreu com o Clero. Ih, rapaz. O cabelinho do Padre Jonas branqueou rápido. Não demorou muito, não. Eu conheci o cabelo preto ainda. Porque ele já chegou com a fama de um grupo grande em São Paulo. Sim, sim. Ele começou a fazer. Então o que ele fez? Ele pegou a agenda, o calendário. E marcou todos os feriados. Ele marcou o encontro catecumenato. E quando os padres iam fazer o planejamento da Deossete. Ele já estava pronto. É muito esperto. E esse catecumenato será uma manhã de oração. Uma palestra boa. E ele pegava. A gente levava e ensinou a fazer o diário espiritual. A gente tinha um caderno. Vamos fazer Lucas. A gente levava, depois de um mês, lá, o caderno, para ser corrigido. Olha só. Belguatura. Gente boa. Gente que não pega no pé. Belguatura. Faixa de Mareca. O pessoal ia corrigir o nosso caderno. E põe lá. Você está muito fraquinho. Você que é lá. Você está muito... O quê? Aí devolvia. A gente fazia o Evangelho de Marcos. E nesse tempo, vai-se 35, 36, 37, ele faz o encontro lá em Queluz. Aí começou. Aí sim. Tem os encontros em Areias. Só que em Areias eram oito quilômetros de terra. Na chegada de Areias, na chegada tinha uma descida. Onde passava um riozinho assim, que estava a passar a pé. Então os carros embalavam para descer ali e subir com tudo. Mas quando chovia, atolava. Atolava um, atolava outro. Aí era para empurrar, atrasava a missa. A missa era na cidade, não cabia o povo. Mas era lindo, cheio de barro e na missa, aquela emoção. Contando as famílias. Era algo assim maravilhoso. Só que chegou em 77. Deus falou no coração da Lupa João. É hora de sair daqui. Aí a Luzia e o Etos, já na época, foram em Queluz. Ganharam o terreno lá para construir a Casa de Maria. Que é onde... Então estava em construção ainda. Então já tinha passado esse ciclo de Areias. Era um pouquinho para cá, do Vale Histórico. A cidade de Queluz. A casa não estava pronta ainda, mas tinha sala, parece que era pronta. Tinha banheiros, tinha cozinha, dormitório. Já tinha os encontros. O Parajão esperava estar pronta para começar. Ele começava. Quem nasce grande é só filho de hipopótamo. Ele tem a coragem de nascer pequeno. Coragem de fazer as coisas. O Parajão começava do que tinha. E dando passo na fé e acontecendo. Agora, nesse tempo todo aí, você é jovem. 15, 16, 17, depois de... Como era estudo, pretensão, namoro, nada... Como era diante de estudo? Ah, tinha aquelas paquelas, né? Do grupo de jovens. Estudava, direitinho. Estudava, não é? Mas no final de semana eu estava com os encontros. E aí o grupo de jovens, porque a minha infância, dos 15 anos diante, foi praticamente na Canção Nova e na minha cidade. Aí fazia música, né? Comecei a fazer música. O senhor lembra a primeira, que idade, mais ou menos? A primeira música que eu fiz foi... Rei Senhor, rei Senhor. Vem louvar o Senhor. Vem dizer o seu nome. Bate palma. Essa música eu fiz em 79. Essa música... Ei você, ei você... Abre os olhos pra Jesus. Maria, queremos te dar nosso amor nessa flor. Essa foi a primeira. As primeiras, assim. Depois eu fiz em 80, o compromisso, né? As montanhas resplandecem. Que era muito secreta. Então, velho, 79, 80, que idade que o senhor tinha? Ah, eu tinha 20. É, estava começando a vida adulta. É, 79, 20 anos. Quando você mostrava o Prado de Jonas? Então, ele... Ou não mostrava? Sim. Na verdade, é... Eu cantava, por exemplo, assim, ó. Essa música, passou pisar numa tropa e saltar. Ale... Eu aprendi com um amigo evangélico que mostrei o Prado de Jonas. Nossa, música boa. Nós lançamos o Brasil inteiro. Então, muitas músicas ele lançou pro Brasil, entendeu? Sim. Mas, assim, é... O meu artigo do Prado de Jonas era mais assim. Eu ficava mais... Eu era como... Sabe como um instrumentador cirúrgico? Que ele põe a mão assim, a pessoa nem precisa falar. Pra Jonas no Senaco. Tava nós dois no Senaco, por exemplo. Começou os encontros grandes. Ele começou a fazer Maranatato, os Catecomenatos. Sim. Aí ele faz o desafio. Quem quer dar um ano da sua vida pra Deus? Lá em Queluz. Olha. Aí começa a Comunidade Canção Nova. 78. Aí vai. 35 a 78, 79, 80. Ele compra a rádio aqui em Cachoeira. E começam os encontros. O Rebanhão. Sim. Que já foi numa quadra. Eu até perguntei. Padre, por que eu vou chamar Rebanhão? Porque vai vir muita gente. Ele falou. E aí eu encontro uma banda. O Pajon ensinou isso, né? Que ia fazer o encontro. Até então os encontros eram retiros de silêncio. Muito bons, como tem até hoje. Mas só é essa a opção no Carnaval. Não tinha encontros, como tem hoje. Então o Pajon ensinou uma banda. Baixo, teclado, guitarra, bateria, violões, sax, tudo. Percussão. Pioneerismo total. Não tinha isso em canto nenhum. Foi um escândalo na época. Escândalo? Escândalo. Porque Maria... Era o boy. Era o rock na época. Rock na igreja. Samba. Frevo. Desde o nascer ao pôr. O Pajon vai gravar essas coisas. Samba. É... Rock. O Pajon nunca levantou bandeira de ritmo nenhum. Essa bobeira. Ele falava. A música é um pretexto. A música é só pra atrair. E atraiu muitos jovens. Então ele mostrou como se faz. E eu ali... Então, o que eu vivi em Areias, eu vivi com ele o tempo todo também, nesse tempo ao lado dele. Nessa primeira... Quem quer dar um ano pra Deus? Você foi alguma vez? Eu não tava porque era mais uma facada. Mais uma cirurgia. Ai, Jesus. Mais uma. Eu tava internado. Não deu pra ir na primeira que você chamou. Eu tava internado. Tava tempo pra avaliar. Mas ainda é o mesmo problema? Mesmo problema. Eu fui pirado 13 vezes no mesmo lugar. Tem umas máquinas que... É que gente ruim não é o maior que faz, não. Mas a partir de que momento que ali já tinha configurado alguma coisa que você disse... Não, ali é... Eu tava desde 75, 74 com o Padre Jonas já. Em 83... Aí já tinha um rebanhão, eu tava lá também com o Padre Jonas. Eu ficava mais aqui do que em casa. Em 83 eu fiz a música no Cime. Vai falar por mim, anuncia-me. Participei do festival em Cruzeiro. De música. Com a categoria coral. Tinha 31 pessoas. O Padre Jonas ria. Foi quando eu levantei pra ir cantar. Diz que ficou metade do auditório, ficou vazio. Que era coral de piquete. E vamos falar. Com a camisa azul, eu lembro. E o Eugênio Jorge participou com a música... Deus Israel. És precioso para mim, Senhor. E o Padre Jonas era jurado. E eu ganhei melhor intérprete coral. E ele melhor intérprete individual. Quando acabou o festival, o Padre Jonas falou assim... Deus Israel, eu queria falar com você. Eu trabalhava na paróquia, segundo a filha tinha folga. Você queria falar comigo? Quando? Ontem. Falei, então eu vou com o senhor. Ah, então vamos comigo então. Eu entrei no carro, fui pra aquele luz. E eu lembro até hoje, o pessoal de piquete olhou assim... O Luvio no carro, o Padre Jonas falou assim... Não volta mais! Sério mesmo? Ah, porque já tinha isso. Dá um ano pra Deus, dá um ano pra Deus, né? Não volta mais! Falaram, não volta mais! Aí eu lembro até hoje. Chegamos, ele foi no quarto dele lá, tinha uma salinha do lado. E ele falou assim... Você sabia que essa música anuncia, me resume a vocação da canção nova? Falei, eu não. Falei, pois é. Falei, o que você vai fazer da sua vida? E eu falei, o que o senhor quer que eu faça? E aquele olho dele não é azul, o olho dele é verde. Aquele olho verde, cavado assim, mas que queima e esfria ao mesmo tempo lá dentro da gente. O que o senhor quer que eu faça? Será novembro. Falei, vem pra cá. Você já mora comigo? Você não tá comigo o tempo todo já? Só não vem morar por causa da sua enfermidade? Mas agora você tá bom. Vem morar aqui. E eu falei, vem, em novembro. Vim em janeiro, de Mala e Cui. Foram dois meses. Foram sete anos de caminho, né? Mas três meses. E aí eu fui pra casa. Fiz mais uma música. Existe por aí muita gente linda, linda. E fui. Era apaixonado por uma menina na época. Deixei. Uma grande paixão pra encontrar um grande amor. Que seria depois a Márcia Corrêa, né? Mãe dos meus filhos e a avó do meu neto. E fui pra Queiruz. Aí... Aí pra João eu quis gravar um LP. Né? Ele fazia já oito anos que não gravava. Eu queria gravar. Aí eu fui num canto com o Saulinho, montamos um LP. Que foi um Anuncia-me. Que era um LP. Sim. Que lançou Maria. Lançou... Tão perto de mim. Lançou como São Belos. O meu Senhor chegou com toda glória. Com a segunda estrofe. Que foi o meu professor de inglês. Viquete. Seu Dinho. Que fez a versão. Canção do Espírito. Cristo, meu Cristo. Só um musicão esse LP. Uma curiosidade. Se ali... Gravar uma coisa numa época dessa não era fácil. Não era você pegar hoje um computador e tudo, né? E... Como que o padre Jonas fazia? Comprou uma rádio, não sei o que. A família dele era uma família rica. Nada. Ele tinha dinheiro. Como era que ele fazia pra gravar um LP nos anos 80? Dizia, ah, quero gravar um LP e tal. Como que ele fazia pra poder custear tudo isso? Sustentar jovem, que luz. Sustentar casa. E como que era isso? Lá no início do zero mesmo. Eu já ouvi gente dizer. Ah, sobrenome já diz tudo. A família do padre é estrangeira. Muita gente já diz isso, né? A família do padre é estrangeira. E o pessoal mandava dinheiro. Ele é salesiano. Salesiano tem conhecido em todo mundo e tal. Já falavam muito. A Jonas foi criada no Caruru com... Com fubá. Sabe Caruru? Caruru é uma plantinha. A maga que nasce no esterco. Que faz com fubá. No esterco? Nasce no esterco. Nasce muito em... Onde tem vaca, se nasce o Caruru. E é uma planta... Ela é a maga. Ele gosta até hoje disso. Fiz muito pra ele. Faz o caldo do fubá, né? De milho. E joga ali aquela folha. Dá um gosto mesmo. Como se fosse o tempero. Como se fosse o tempero. Você comia isso? Foi criado nisso. Comia muito. Muito difícil pra ele. Muito. É o que ele gostava de comer. O que ele podia comer. Então o padre Jonas foi criado nisso. Família pobre mesmo. Bem pobre. Desde o começo, né? E, aliás, o que ele ouviu quando ele saiu dos salesianos é... Do padre Guedes. Que disse pra ele... Jonas, você vai sair, você vai fundar uma comunidade. Mas você não tem nem paróquia. Jove, come muito. Falei pra ele... Como é que você vai fazer pra sustentar ele? Qual foi a resposta dele? Nada. Porque ele não sabia como ia ser também. E o que ele fez aqui... Nós estamos gravando aqui agora. Onde era rádio. Bem na rádio lá embaixo. A primeira coisa que ele fez foi tirar a propaganda. Ele é um visionário. Ele vai contra as lógicas. Porque ele falou que não... A ideia é de clube. Tem um clube rádio. Não. O povo vai sustentar a rádio. O povo vai sustentar a evangelização. E ele ensinou como é que faz. Hoje todo mundo copia, né? Hoje tem as TVs aí todas. Me perdoem. Eles copiam. Porque pra jovem ensinou como é que faz. Mas ninguém acreditava na época. No 80, ele tirou o propaganda da rádio. E mandou transmitir o rebanhão. As palestras. Quem vai ouvir palestra em rádio? E bateu, na época, as grandes rádios. Rádio Aparecida, Rádio Cruzeiro, Rádio Antiqueira, na época. Bem embaixo. E a Canção Nova está em cima. Transmitido pela rádio. Depois... Então foi uma época uma loucura. E o que nós fazíamos? Nós montávamos o LP. Lançava o LP. E lançava o No Rebanhão. E depois lançava o LP. O povo vinha doido comprando o LP. E eu falo os grandes clássicos. A humildade é a verdade. Eu produzia ali. Fazia o repertório. Como São Belos, Estão Perto de Mim. Canção do Espírito. Muita música. Essa segunda estrofe, Como São Belos. Que foi a Marion Camargo, que gravou. E aí músicas, na época... Pois vem, Anuncia-me. Tantos clássicos. Essa que avança como Aurora. A Escolhida. Meu Deus do céu. Quantas músicas nós lançamos para o Brasil. Então o povo vinha atrás. Material. O pastor não tinha conteúdo. E tinha as fitas cassete. Tudo que teve na Canção Nova foi construído com muito trabalho. E partiu do zero. Não teve doação. Assim, para começar. Foi muita luta do Padre Jonas. Ele sustentou seus filhos. Ele foi atrás. Era um homem que se consumiu pela evangelização. Então começou. Lógico. Só que o Padre Jonas, ele conheceu Elis Regina, Jair Rodrigues, Jô Soares. Conheceu? Sim. Nos vestibais da antiga TV Tupi. Ele frequentava os bastidores. Ele sabe. Como padre? Como padre. Os cantores canarinhos do Liceu do Coração de Jesus. Ele era o regente do coral. Ele frequentava esse meio. Ele está querendo empatia na lagoa. O Padre Jonas toca piano, violão, lê partitura, tem noções de harmonia. É um músico excelente. Conhecimentos gerais ali. Você imagina. Desde os 12 anos, 13 anos. Um salesiano. Escola salesiana. Ele tem uma noção de geografia, história, química, física. Línguas. Fala francês. Ele dá uma palinha. Italiano, latim. Quer dizer, homem cultíssimo. Aí ele pega aí. Por isso que você vê que encantava a gente, o jovem, ele falando da têmpera, por exemplo, do aço que vai ao fogo tantos graus. Sabe tu caber noções de polegar, de medida, de história, espaço, de tudo. Tem até uma coisa engraçada do Padre Jonas. Que semana passada eu percebi o casamento e dei muita risada. Estava no casamento com ele esse tempo atrás. E ele estava muito bonito, porque o casamento era de uma pessoa do Líbano. E ele é maronita, tem roupa, uma capa muito linda assim, vestido como um padre do rito, maronita, que ele tem também essa. E a nuvem entrando, tomando margem oficial. E ele falando comigo. E a nuvem chegando. Falei, você sabe a origem dessa música aí? Falei, não, padre. Isso agora? Não, faz um tempo. Um tempo. Falar um tempo não dá problema. Aí ele falou bem assim, sabe a origem dessa música, a Marcha do Oficial? Falei, não. E ele me contando. Essa música, a nuvem entrando. Essa música vai fazer uma peça que o enredo é o seguinte. A noiva se apaixona por um cavalo. E o cavalo entra no palco, na cena. Então quando o cavalo entra... Que é quase um calopio de um cavalo. Se a noiva soubesse, se a noiva chegar, ele falou, se a noiva soubesse, né? Eu já falei para os meus filhos, no casamento deles, não põe marcha nupcial. Aí ele sabe, vai perder o emprego. Não quero perder o emprego, mas que foi feito para um cavalo, foi. Então o padre Jonas é cultura. Ele tem uma noção de tudo, ele sabe todas as coisas. O padre Jonas é engraçado, que é um santo alegre. Que maravilha. Então assim, eu sempre falo no padre Jonas, vou falar de mim. De eu mesmo. Porque a nossa história está entrelaçada assim, ó. Ele na minha vida, porque ele conheceu menino, né? Eu estou com 62 anos. Ele conheceu de 14 para 15 anos. Vou falar de quem? Lógico que eu tenho que falar dele mesmo. Fala dele. Agora, é engraçado que você entra numa paróquia, num grupo, e ainda são essas músicas. Sim. Por que o senhor acha que ainda são essas músicas? Tantas que de lá até aqui nasceram, mas a gente chega no final da Santa Missa e é a escolhida. A gente chega numa aclamação e ainda está como... Eu navegarei. A gente vai cantar o Espírito e ainda está e eu navegarei. Tu és minha vida, outro Deus não há. Essa música o padre Jonas trouxe do Encontro de Sacerdotes em Roma, que tinha 8 mil sacerdotes. Essa música foi gravada em 83. Olha só, 83. Comunhão. Tu és minha vida, outro Deus não há. Que força que tem essas músicas, que ainda são elas hoje, que estão nas nossas mentes. É que não era feita assim, para gravar. Era um momento de oração, inspiração. Só estava rezando e saiu uma música. Acho que essa é a grande diferença hoje. Hoje o cara vai para o estúdio e fala, vou fazer uma música agora aqui. Eu não consigo fazer uma música agora. Eu demoro para fazer música. Nossa, eu levei 30 anos para acabar uma música. Sete anos para fazer outra. Eu demoro. Nossa, eu preciso fazer cinco músicas. Mas o padre Jonas... Não dá, mas para voltar... Você precisa fazer cinco músicas por ano? Não, eu preciso fazer um EP aí. Eu tenho que fazer um EP. Mas eu trabalho sob pressão. Eu falei para o pessoal do estúdio, marca a data que é para entregar. Aí eu trabalho sob pressão. Ah, eu trabalho. Entendi. Mas assim... Não dá mais para voltar, o bar que está em alto mar. Mútil é vocacional. Não é porque é minha, não. É do padre Jonas. Sim, sim, sim. Mas você veio... O padre Jonas gravou para o mundo. Quem é essa que avança como a aurora? O arranjo... O arranjo... Fala, boy, faz um arranjo que a pessoa veja o nascer do sol. A alvorada. Nossa. Então, músicas... O pão da vida é isso do Jesus, o pão do céu. Música que a gente não lançou. Música de autorais do padre Jonas, que não era autorais. Sabia que a gente lançava nesse rebanhão. E o povo ficava esperando já. A unção, né? Eu navegarei. O padre Jonas trouxe um encontro dos Estados Unidos, que ele foi. O gênio Jorge também lembrou na época. Então, o padre Jonas é uma enciclopédia de Deus. Ele ensinou como é que faz para muita gente. E quando encheu, ele falou assim, agora vocês não precisam vir mais para cá. Faça na sua cidade. Vocês já aprenderam como é que é? Faça. Para a igreja. E até ensinou como é que paga o dízimo. Porque tempo atrás eu lembro de um rapaz do grupo de amigos. No estado do Brasil aí. Para ajudar a canção nova. O padre falou, você devia ajudar. É aqui a sua paróquia. Me ajudar a canção nova nessa distância lá. Falou, padre. Eu não era nada. Eu era um católico. Nem de miss... Católico de missétimo dia. Olha lá. Na canção nova eu aprendi. O que é ser um dizimista. Eu sou o dizimista na sua paróquia. Tal, tal, tal. Pode conferir lá. E eu ajudo a sua paróquia. Ajuda com a canção nova também. Tá bom? Vai falar. Ah, tá bom sim. Olha aí. Então o pastor ensinou também a partilhar com a igreja. A pessoa tem compromisso com a igreja. Porque esse povo ia para as paróquias. Ia para as pastorais. É esse o pessoal que sobrava para ajudar os padres. E os padres foram vendo isso. Então, hoje se diz assim. Ah, entrou. Passou um ano, dois anos. Meia dúvida. Será que eu vou ficar? Mas com você não tinha nem o que ter dúvida. Nossa. E não tinha nem condição de pensar em fazer outra coisa da vida. Não tem mais jeito. Não dá mais para voltar. Quando eu fiz essa música, eu fiquei quatro meses com ela guardada. Tinha raiva dela. Tinha raiva dela? Muita raiva. Porque era tão verdade que... Ué. Se cantasse, não podia voltar mais. Eu tinha raiva e eu via os outros cantando. Eu olhava. Só cantando. Quem sabe estar cantando? Você chega... Porque a gente já cantou essa música e foi embora, né? Mas o que é que tinha dentro quando fez ela? Exatamente. Eu morava em Queluz. Nessa casa que eu fui no encontro. E sentado lá no terceiro degrau, de cima para baixo. Olhando o rio Paraíba. Nem estava olhando o rio Mar. O último pico que você vê é o Pico dos Marins, que é a minha cidade. E olhava antes os carros que vão para o sentido do Rio de Janeiro. O oposto. E eu olhava e falava, não dá mais para voltar. O barco está em alto mar. O mar é Deus. O barco sou eu. Já tinha multidão nos encontros? 80... É. Isso é coisa de 35 anos atrás. Estava começando a encher, assim. Estava começando a encher. Mas era... Mas era aquela coisa do para sempre, né? Hoje as pessoas têm medo de convivir isso para sempre. Mas no meu coração não tem mais como voltar. Como voltar. Pronto. Essa música virou uma música vocacional, né? O Padre Léo amava essa música. Chegou a gravar, Padre Léo querido, a ordenação dele, Padre Marcelo Rossi, cantou uma ordenação. E muitos padres me impartiam. Até bispos. Que essa música virou uma música vocacional. Por esse chamado, né? Esse chamado que ela tem. Então eu vejo isso que... Chegasse a constatação. E o pior... Que o que me leva para a frente é o amor. Não é uma obrigação. Então a música amarra a gente. Amarra pé em mão da gente. E empurra para a frente. Média. Quantas músicas você acredita que tem? Então... É... Gravadas. Não, que compôs... Gravadas e não gravadas. Média. Não tem muita música, não. Não sei. Porque se... Eu gravava... Eu cumpri muito pensando no Pátio Jones cantando, entendeu? Olha só. Eu não me achava cantor. Eu não sou um grande cantor. Eu tenho... Comparando com outros cantores aí, eu tenho uma voz limitada. Não alcanço altons. Mas... Naimo... Quando eu canto o que eu componho... Aí... Só eu e o Roberto Carlos. Não. Aí eu falo... Roberto. Perdoe, Roberto. É que é alma, né? Não. Aí não tem. Quando eu canto o que eu componho... Aí... Não tem para ninguém. E até... E às vezes... Aí eu... Quando eu fui gravar saudade, eu gravei chorando. Só se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade, não foi por fraqueza. Essa saudade era de quem? Foi porque amei. São frases que eu ouvi de pessoas. Saudade que eu tinha... Que eu sempre não... Gostei da palavra saudade. Só falo saudade alguma coisa negativa. Eu achei saudade de Deus. Saudade do céu. Saudade da minha avó. Mas não era... Não era coisa ruim. Eu vi uma senhora... Uma inísta viva ainda. O marido dela foi o primeiro presidente da Associação Canção Nova em 74. Quinze filhos. E um dia eu passei na fazenda. Ela estava lá olhando a foto do Sr. Osvaldinho. E chorando e rindo. E falou assim... As crianças... Falou para eu esconder as fotos do Osvaldinho. Mas eu não quero esquecer ele. Foi bom. Tenho saudade do que é bom. Aí... Dez anos depois eu fiz a música. Aí sai do sentimento. Então... Quando eu fui gravar essa música... Eu lembro... Só eu e o técnico... Tinha toda uma mista para gravar. Eu me distraio muito. Eu tenho ouvido de músico. Então eu... Tenho conversando. Do lado da porta eu fico ouvindo. Então... A tardinha... Luz apagada. Só... E eu cantei... Aí saiu meio que um fungado assim. E eu pedi para deixar. Porque hoje em dia com o alto todo... Você pode tirar. Deixa esse fungo aí. Para mostrar que a gente está cantando. Está até bem semi-tonado. Mas o que eu falei... Quando eu canto o que eu componho... Aí eu não pego para ninguém. Só eu e o Roberto Carlos. A emoção. Eu posso até desafinar. Mas eu desafino bonito. Entendeu? Para assim... Sem consentimento. Eu fiz desafinar que a técnica... Hoje em dia eu preciso muita técnica. E é frio. Entendeu? É frio. É aquela comida sem gosto. Que você põe na boca e não tem gosto. Bonito. Mas frio. Tem música que eu escuto muito bonita. A pessoa dá um show ali. Mas eu falo... Ih! Acontece nada. E tem música... Você escuta... Aquela irmã Glenda. Sumiu, né? É. A Glenda. Aquela irmã Glenda. Porque tenho medo. Porque tenho medo. Se nada é impossível para ti. Só era um violão. Nossa senhora. O Eugênio Jorge. Martim Valverde. Eu batizei esse negão. A voz das Américas. Sim. A voz que ele compõe. Não toca nenhum instrumento. Mas tem um ouvido. Quando ele solta. Quando ele compõe. Ele canta. Então hoje. Tem umas criançadas aí. Que privilegia a técnica. Eu escuto. Acho até bonito. Falo. Nossa. Muito legal. Não fede. Não cheira. Não toca. Essa unção. Vem quando você compõe. Com a verdade. Com. Ou de um momento de oração. Ou de um momento de oração. Ou de um momento de um Deus ali. De uma experiência. Está vivendo aquilo. Então o Pai Jonas ensinou muito isso. As músicas. Essas músicas que eu falei. Júlia de Amor. A Virgem do Silêncio. São de 79. São as mais lindas da canção nova. Porque é o que ele estava vivendo. Qual delas é mais um Nelsinho assim. Se fosse para resumir em uma. Pronto. Essa daqui é a minha identidade musical. A música do Pai Jonas? Do Silêncio. Sua. Ih rapaz. É que é o problema aí. Que música nem pessoa. Tem dia que eu estou mais para não dar mais para voltar. Tem dia que eu estou mais para saudade. Tem dia que eu estou. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Depende do dia. Depende do dia. E eu na quaresma. Eu gosto muito de Mozart. Meus filhos também foram acostumados. Eu ouvi Mozart. Chopin. Eu gosto de música clássica. Eu tinha o Carreiro de Pardinho. Como Luiz Gonzaga. Gonzaguinha. Que eu ouvi muito na minha juventude. Então em casa. Meu pai era muito eclético com música. Meu pai tocava o Bodolim. Mas ele. Escutava tudo. É muito amigo do Sapo. Ele era muito fã do Sapo. Meu pai era assim. Então ele despertou essa coisa da música. De todos os ritos. Evangelizar por todos os meios possíveis. É a sacada do pai de João. Gente brigando por causa de ritmo. Eu não levanto bandeira de nenhum ritmo. Eu bato a bandeira de Cristo. Meu senhor. Existem pessoas. Que a gente. Chegava na Canção Nova. Durante um tempo. Até hoje talvez. E era muito difícil encontrar. Ver. Se aproximar. As pessoas que geralmente estavam ali. Na TV. E tal. Talvez de composição. Seja o que teve mais músicas gravadas. Pela Canção Nova. E talvez os maiores sucessos. Porque foram iniciais. Mas o Nelsinho. A gente sempre viu o Fusquinha dele. Aqui andando. Para cima e para baixo. E parava. E se estivesse no meio do povo. Não tinha confusão. Olha o Nelsinho. E tal. Aquela coisa. E a gente sempre via. E as pessoas diziam. Rapaz. Eu já escutei as pessoas do Nordeste. Que vinham para cá. Quando voltava. Conseguiu. A pergunta de quem vai no Nordeste. Quem vai na Canção Nova do Nordeste. Qual é a pergunta? Conseguiu ver quem lá? Não era assim? Não era assim, Toneto? Não é? Conseguiu ver quem lá? E a maioria das vezes. Era só o Nelsinho. É meu Deus. A maioria das vezes. Rapaz. Só consegui ver o Nelsinho. Ele passou com o Fusquinha. Aí lá vinha outra família. Conseguiu ver quem lá? Só consegui ver o Nelsinho. E não só passou. Como já andou no Fusquinha. Andou. E eu já fui. Semana passada mesmo. Eu carreguei umas preguezas aí. E elas falando. Meu Deus. Não acredito. Meu motorista. Já com o Nelsinho. Correia. Ninguém vai acreditar. Ninguém vai acreditar. Tire uma foto. Mas o que é? Tire uma foto. Tire, Maria. Tire. Aí tirou a foto lá. O meu Fusquinha, ele é ambulância. Ele é tudo. Já anda nele mesmo. Aí eu acelero. Estou com pressa. Eles pulam. Vem. Vai passar por cima. Você nunca deixou isso acontecer. Olha, rapaz. Eu sou eu. Eu sou... O maior elogio que recebi na minha vida. Foi um dia... A pior coisa que você falar para eles. Você lembra de mim? Faz a gente mentir, né? Eu não me falo, não. Mas eu sou muito... O pastor é muito bom fisionomista. Eu odeio dele. Disse que eu tenho um rapaz, cabeça branca, assim, grisalho. Ele falou, lembra de mim? Eu falei, eu lembro da sua carinha, mas você era bem mais jovem, né? Falou, Nelsinho, eu te vejo na televisão. Você é a Canção Nova, 35 anos atrás. Quer dizer, eu não mudei. Eu sou eu mesmo, entendeu? Tanto é que se eu para dar uma voadora num... Assim, normal, entendeu? Eu dou o mesmo jeito, dou no palco. Então, tem pessoas que é uma coisa no palco. Quando desce do palco... Ou nem desce. São outras pessoas. Está até dó, né? Mas eu gosto de gente. Eu gosto. Me refaz. Eu gosto de ouvir histórias. Às vezes, a gente tem esse tempo. A gente aprendeu a conversar com 10 pessoas ao mesmo tempo. Então, por exemplo, esses dias eu postei lá. A pessoa chega para mim e fala assim... Ai, minha perna até treme para não dar uma voadora. Vou dar uma voadora. Quando eu falo... Ai, Diácono, acho tão lindo você canta o salmo. Eu falei... Eu não canto o salmo, obral da fé. E eu proclamo o evangelho. Falei... Pode ter... É. Pode ter 800 bispos. 400 pátios. Um Diácono, ele proclama o evangelho, obral da fé. E eu proclamo o evangelho bonito. Porque eu aprendi com o Padre Júnior a cantar. Então, eu canto... Mas eu não canto o salmo. O que eles fazem me provocar? Chega... Diácono, acho tão lindo quando você canta o salmo. Eu já... Já olho... Já sabe... É uma família, entendeu? Que eu abro a perna, tremo assim, sem vontade de dar uma... Né? Outra coisa que me... Que sabe... Que é vender o Fusca. Nossa... Já... Meu olhar já mostra, entendeu? Fala de comprar o Fusca. Botei um vai vendo lá atrás. Então, eu acho que... É... O Padre Júnior nunca fugiu do povo. Olha que hoje o Padre Júnior... Não vai ver o Padre Júnior. O Padre Júnior hoje está com a... Ele está... Nem a gente está vendo ele. O Padre Júnior está hoje... Ele está com uma imunidade muito baixa. Então, não... Ah, vê o Padre Júnior. Não vai ver. Nem a gente está vendo que você vai querer ver. Ah, vai tomar banho. Ele se trata de alguma enfermidade hoje, atual? O Padre Júnior tem um mieloma. Outro tipo de câncer. Hoje é uma doença crônica. Que tem tratamento. Certo. Mas só que a imunidade fica muito baixa. Mas o Padre Júnior, o quanto ele pôde, ele vivia no meio do povo. Sempre. Ele atendia o povo. Então, o modelo para esse menino que vai ser padre, chama Jonas Abib. Até três, quatro horas da manhã, atendendo o povo. E sete horas. Mas ele estava acordado, no final da semana. E o Padre Júnior mandava ele ir para todos os cursos para atender. Em confissão, os cursos. Então, o Padre Júnior sempre se consumiu. Hoje ele não pode ir mais. Então, eu tenho comigo. Ele não pode, mas eu posso ir ainda. E eu vou então no lugar dele. Quando eu vou ao meio do povo, eu falo assim. É um pedacinho preto do Padre Júnior que está indo. Entendeu? Cada um dos nossos filhos do Padre Júnior é um pedacinho dele. Então, eu gosto disso. Tem um rapaz que foi até embora da Nossa Nova, que é do meu tempo. Ele falava que era sempre político. Então, é o povo. Eu gosto mesmo do povo. Eu gosto. Me realimenta. Ouvir as histórias. Você tem que conversar com dez ao mesmo tempo. Sim. É isso. Que para algum e tal. E o povo realmente suga a gente. Porque o povo não tem nada a gente, não. Rapaz, uma vez... Não tem, não. Uma vez eu estava com o pé quebrado. Estava de gesso. E eu desci de muleta. E veio uma senhorinha. Vamos tirar uma foto? Falei, vamos. É, mas de muleta. Tirou a minha muleta. Segura ele para mim aí. Eu fiquei meia hora lá, rapaz. Karate Kid. Com a perna levantada. Tira a muleta para tirar a foto. Tirou com a muleta. Com a perna levantada. Com uma dor na perna. E xingando. Gente. Eu vou... Xingando. E eles rindo. E fiquei meia hora lá. Com a perna levantada. Sem muleta. Porque ele ia ficar bonito na foto. E aí vai tirar. Aí põe o selfie. Falei, gente. Ficou lindo o seu nariz. O problema nem é tirar a foto. Aí você vai falar, olha. Vira. Vira a câmera. Não sei o quê. Então, meia hora lá. O povo não tem dó. Você está com o pé quebrado. Ele quer. Entendeu? E... E... Como... E também até isso para o José Previu. Ele falou assim, olha. A gente não vai ser muito amado. Ou muito odiado. A gente não vai conseguir dar atenção para todo mundo. Às vezes eu estou passando com o Busquinha. Estou indo para a missa. Tenho horário para entrar. Tenho que parlamentar. A mulher que eu pare. E ela acha o celular na bolsa dela. Bolsa de mulher. Sabe como é que é. Até ela achar o manual para achar. Onde é que está o celular. Fala. Agora eu não posso. Ou você não pode fazer isso. Falei. Não posso. Se você está na fila. Vou passar por cima de você. Que eu vou para a missa. Eu sou assim. Bem... Sim, sim. Bem assim. Bem amoroso também. Amoroso. Depois da missa, ele me espera aqui. Aí eu tiro. Agora, não. Então, o povo tem que ouvir não. Um dia também, para a gente, tinha uns monges. Aqueles monges de Ponta Grossa aqui. Você leva eles em casa depois da missa? Mas leva logo que eu tenho. Falei, levo. Eu saí com os monges. E eles foram no Busquinha. Os quatro. Aí foi, tem que amaram. E a mossa falou. Eu achava, não posso. Você não pode fazer isso com a gente. Falei, posso que eu tenho o padre João esperando esse padre aqui. E tanto eu posso que eu vou fazer. E se você está na frente, eu vou passar em cima de você. Brincando, gente. Sim, sim, sim. Mas, assim, se brincar com o povo. A gente é uma grande família, entendeu? Uma vez eu encontrei com um marido de uma ex-namorada minha. Só de 20 anos atrás. E ele estava querendo me pegar, assim. E uma hora lá, eu estava falando, dois, e as velhinhas pegando, autógrafo, tirando a foto. Falei assim, como é que você se sente sendo uma estrela? Falei, eu, estrela? Falei, olha a minha cor, rapaz. Estrela preta não brilha, não. Nossa! Nossa, mas ele riu. Ficou meu amigo, o meu ex-rival lá. Foi o ex-rival. Ficou amigo. Aí deu risada. Falei, ah, rapaz, para com isso, que bobeira. O Nelsinho, vamos lá, a gente vai se preparar já aí para as finalizações. Agora, e hoje? Talvez aí você seja, talvez não, você é, gostei dessa expressão, pedacinho preto do Padre Jônia. Qual a outra vez que você falou com ele, assim, está aqui, conversou, bateu papo? Aqui o meu, dá para ver? Olha ele aqui, dá para ver, sim. O meu celular aqui? Ah, sim, olha aí. Lento. Eu falei para o Padre Jônia, quando o meu aniversário mandou uma mensagem para mim, onde ele fala, o Padre Jônia é uma história, né? Onde ele fala assim, eu te conheci menino, hein? E você entrou para nunca mais sair da minha vida. Ele disse isso? É, disse para mim. E você, esse músico, tal, tal. Coisas que ele fala, que ele não fala, para não dar ciúme nos outros. Mas não dá, não. Mas eu sou, mas olha, eu sou. Eu, olha, eu falo mesmo. Eu sou o Juninho mesmo. O Padre Jônia nunca me deu uma bronca. O pessoal sempre... Olha, eu sempre me mimou. Eu tenho esse amor para o Padre Jônia. Eu amo o Padre Jônia. Falo lá, porque é um. Não nego. Eu bato meus recordes. Quanto tempo eu falo? Mais rápido do Padre Jônia. No começo eu já falo dele. Eu tenho esse amor. Todo mundo me vê, sabe do meu amor incondicional para o Padre Jônia. Olha, quanto mais pessoas querem mostrar... Tem gente especialista, né? Não sou da vida dos santos mostrar as fraquezas. Das pessoas ao redor do santo. Ou do próprio santo. Tem pessoas especialistas nisso, né? Como tem engenheiros de obra pronta, né? Já está pronto. O que tem feito assim? Já está pronta? Faz, né? Mas, assim, para mim, ele sempre destaca. Quanto mais vê em volta, ele... Entendeu? Eu não preciso ver o Padre Jônia. Porque ele está no meu coração já. Eu passo tempo sem ver ele. Mas eu encontro com ele nos escritos dele. Quando eu lembro uma história, quando... Entendeu? No meu aniversário, quando ele falou comigo. E me fala essas coisas que eu guardo, tá? Eu gravo lá, estou guardado para mostrar para meus netos, né? Eu convico um santo, que ele é um santo. Ele não gosta que fala que ele é santo, né? Engraçado, quem não é, gosta de ser aplaudido. E ele não gosta que fala que ele é santo. Realmente, santo não gosta, né? Quem não é, gosta que fala. Mas ele é um santo homem. Esse homem é um santo em vida. Então, realmente, eu não... Eu, assim... Eu sempre fui muito mimado. Tem até uma experiência rapidinho que eu conto. Não, fique à vontade. A Bel Cortez, ela é a primeira que faleceu, né? Na Canção Nova. E o Padre Jonas, eu lembro no enterro dela, cara, ele não chorava, ele gemia. E ele foi lá na Bahia buscar o corpo dela. E o coração dela ficou na Bahia, enterrado lá, né? Para aquele processo de balsamento, né? Tiram as vísceres, tiram o coração também. E a Bel era muito levada, muito haiteira, muito brincalhona. E a Bel não tinha trava na língua. Nossa, era a palavra que ela pensava, assim. E um dia eu fui... Eu morava em 84, em Quiluz. E eu fui no grupo de oração de uma menina que... Pai da menina, a Cidinha. Eu sou João Bilela. Já faleceu. E na hora da Paz de Cristo, o final... Em vez da Paz de Cristo, ele falava assim... Eu falava assim... Glória a ti, irmão. E é, Glória a ti. Glória a ti, irmão. Glória a ti. Nossa, eu achei muito engraçado aquilo. E quando eu voltei lá para o Noviciado, que era Noviciado na época... Falei, gente, o pai da Cidinha, gente... Na hora da Paz de Cristo, ele falava... Glória a ti. Aí ficou uma... A pessoa falava assim... Olha, eu fui lá. Eu fiz um post lá. E rendeu tantos. Glória a ti, irmão. Olha, eu fiz uma janta ontem. Contava alguma vantagem, né? Glória a ti, irmão. Olha, eu fiz uma palestra. Foi tão boa a palestra. A pessoa foi falando. Glória a ti. Foi essa conversa. Um dia, aquela mesa com pina, de luz lá, conversando... Ela tinha a voz jardina. Glória a ti, irmão. Do lado do Paz de Cristo. Glória a ti. Não é, Cortês? O que é isso? E eu já... E eu, porque estava na ponta... O que é isso? Você brincando com esse Glória a ti? O que é isso? Você esvaziando. O que é que saiu com isso? Nossa! Ela olhou para mim assim, rindo. Falou assim, foi o Nelsinho, Padre Jonas. Aí todo mundo ficou esperando que ele dê um tome, né? Ele continuou com medo. Falou nada. Quieto. E aí, rapaz, eu sofri na mão desse pessoal. O Padre Jonas chegava assim, eles falavam perto de mim. O Nelsinho, como é aquele negócio mesmo que você falou para nós, que falava, que fala lá? Rapaz, eu olhava, eu saía de perto. Foi, olha, foi um mês de tentação assim. Eles me pegavam e pegavam. O Padre me desse um tome. Ela falava, você é o Juninho, você é o queridinho do Padre Jonas, você vai ver. Aí o Padre Jonas morava aqui, no Cachoeira já. Ele viajava de carro, de ônibus. E o Quim, da Triel, de Santos, falou para o Padre Jonas, a partir de hoje, você não viaja mais de... A empresa vai fornecer para o senhor passagem de avião. Nós viemos com a Kombi para pegar o Padre Jonas. Aí ele desceu e falou, gente, olha, o Quim ligou para mim aqui que eu vou de... A gente ia para o Belo Horizonte, numa Kombi, queria ir com a gente, falou, eu não vou mais, que agora eu vou conversar, eu estou me cansando muito, perdendo muito tempo e tal. Eu vou de avião. Aquele silêncio na Kombi. E eu, mais levado, mais intrometido, falei, é, gente, é o seguinte, gente. Clero, né? Clero é outro nível, né? Os pobres vão aqui nessa Kombi. Eu falei, Clero, gente, ó. Avião, entendeu? Tal, lanchinho, nuvens, tal. E ele rindo. Aí, sabe o que ele falou? É, gente, eu não gosto muito dessa palavra, não, mas glória a ti, irmão. Aí acabou, acabou, entendeu? Aí foi só risada. E aí eu me libertei desse tom que ele escreveu, que ele me desce, porque ele entrou na minha. É, ele entrou. Agora, não, assim, vocês viajavam muito. Sim. E se hoje, quando as pessoas vão em missão e a gente, às vezes, vai e tudo, nem todo mundo tem aquela noção de saber como receber a pessoa, de programar bem um evento e tal. Como que era a realidade de quando vocês chegavam nos lugares para evangelizar? Porque hoje já existe checklist, já existe manda reserva do hotel, já existe qual a marca do carro que vão buscar a gente lá, que vai buscar no aeroporto e tal, e tal, e tal. Como que era você e o Padre Jonas aí viajando o Brasil e o mundo em missão no início das viagens? Meu Deus do céu, eu lembro que na Semana Santa a gente ia para, aqui para Campos Novos de Cunha, onde um padre sozinho tinha 74 capelas de roça. pegava o padre Jonas num jipão e o padre tinha um pé de chum, parecia um chumaco na vida, aquele poeirão, entanto. O padre Jonas? O padre Jonas ficava louro, louro, tadinho. E ele rindo, ele segurava só na... E o padre, aquele poeirão, a gente descia do carro e falava, padre Jonas, roi em vão, chá de Cleide, mano. Tadinho. E na roça, em tantos lugares assim. Nós fomos, queremos Deus lá em Fortaleza, enchemos estádios para o xalão nos começos, né? Quando Moisés veio a Castanó, para escrever o esquisto xalão, foi o padre Jonas que me orientou. que falou, vai por aqui, não faça, não faça. Nós queremos Deus, íamos para lá. Viajava de avião, ia de Toyota, como eu falei, de Fusca, aqui na região. Era o Fusca da Luzia, um Fusca branco, um Francisco que ela tinha, que cortava essa região aqui, porque só dava de Fusca. Já fui com o padre Jonas de navio, de Ancona para Split, indo para Medigore. Então, muitos tipos de viagens. Mas, assim, era uma coisa do improviso, né? E só que o padre Jonas sempre lutava por um som, para que chegasse a imagem. Mas eu fui em conta com ele que, na hora de ele pregar, tinha que tirar o plug do violão, enfiar o microfone, tocar o violão, tinha que tirar o microfone, enfiar o violão. Mas o padre Jonas foi um desbravador. Ele rodou. Um dos pioneiros também, a sair do país, ir para os Estados Unidos, ir para o Japão, América Latina. Esse homem, realmente, ele correu o mundo. Ele mostrou como é que se faz. Sempre naquela simplicidade dele. Você já presenciou o padre Jonas chorando por alguma coisa? Eu já dei banho no padre Jonas. O padre Jonas internado. Já presenciou ele chorar, sim. Ele chorar. E, realmente, eu tenho uma coisa, assim, de defender como defender um pai, entendeu? Ninguém fala mal do padre Jonas perto de mim. Eu não admito. Começar a falar, é que nem falar, Nossa Senhora, vai voltar para casa, 100 dentes da boca. Não vai ficar com o dentre da boca, nenhum. Vai sobrar um. Então, eu tenho essa coisa com o padre Jonas. Eu já fiquei com ele, porque eu, além de outras coisas, sou técnico de enfermagem, né? E quando a mãe do padre Jonas, também, em 84, morreu com a gente. Ela tinha um câncer no pulmão. E eu ficava com ela no hospital, a gente fazia escala. Todos, vários de nós. E a mãe, a avó Josefa, ela viu Nossa Senhora a gente morrer. E eu estava lá. Foi dia 31 de maio de 84. 31 de maio? De 84. Visitação de Nossa Senhora. Olha, onde que ela morreu. Ela tinha... Então, eu virava ela de lado, assim, abria a camisola dela, assim. E eu... E Lorena é muito quente. E eu pegava álcool, passava na minha mão e fazia uma massagem nas costas dela. Para aliviar um pouco. E ela gostava muito. Ela até dormia. E ela falou assim... Olha, ela está aqui. Vocês estão vendo? Olha que linda. Olha, olha. Ela está vestida de azul. Olha que olhar lindo. Ela começou a falar, assim. Nesse dia. E logo depois ela se foi. Nossa Senhora veio buscá-la. Então, eu conheci os irmãos do Padre Jonas. Os tios, como a gente chama, né? Na intimidade. E o choro do Padre Jonas. Já ouvi chorar. Já vi ele bravo. Já dormi no mesmo quarto que ele há muito tempo. Quando eu conheci a Márcia e fiquei com tuberculose de laringe. Quando eu voltei de São Paulo. Eu ficava no quarto dele. No chão, assim. Ele me fez cuidar de mim. De mim com ele. No quarto dele. Há um tempo que eu fiquei na casa do padre. No quarto dele. É um pai, realmente. Só que as pessoas falam assim... Ah, eu não tenho assistibilidade do Padre Jonas. Porque eu não convivi com vocês. Como vai ser, então, as congregações que não conheceram São Francisco? Ia acabar. E tem 800 anos. Como é que vai ser, então, os salesianos? Os primeiros que tiveram essa experiência. Que não viram no bolso. Que não viram no bolso. Como é que vão ver? Então, eu vibro com os escritos do Padre Jonas. Quando eu leio, eu quero ler. Nossa. Salta pra mim. Salta aquilo. Quando eu estava lendo, e eu sabia disso. Mas quando eu vi que o Padre Jonas chorou de soluçar na frente do superior. Quando ele falou que lê pra Lorena. Eu não lembrava tanto disso. Falei, nossa. Ele chorou de soluçar na frente do homem. O homem se comoveu. Como é preciso obedecer, às vezes, né? Então, coisa do detalhe do Padre Jonas que eu leio. Então, as vocações que surgirem hoje vão surgir dos escritos dele, velho. Ele deixou muita coisa escrita. A gente chama os nossos documentos, né? Então, hoje eu vibro. E quem veio hoje, muito tem essa convivência. Mas como é que eu encontro com o fundador? No que ele escreveu, na vida dele? Então, isso me fala. Nada tira isso no meu coração. Lógico que eu, por graça de Deus, não por merecimento, por graça, tive essa convivência. De conhecer o Padre, da intimidade, desse começo, né? Será que você vai ser um que teve a graça de conviver com dois santos de altar, talvez? O Monsenhor Jonas e o Padre Léo? Ah, com certeza. Não tenho nenhuma dúvida disso. Eu tenho dúvida que eu estou convivendo com esse santo em vida. E faz tempo isso. Isso é uma grande graça, né? A pessoa espera a pessoa morrer para fazer homenagens póstumas. Ela tem que ser em vida. Tem que ser em vida. O Padre Léo é outro também que... O Padre Léo, nos momentos dele de muito sofrimento, ele pediu para o Padre Léo ficar com ele. O Padre Léo agarrava tudo aqui. Ficava dez, quinze dias com o Padre Léo. Celebrando para ele todos os dias. Estando com ele. Porque ele é pai. O seu querizinho tinha falecido já. Então, o Padre Léo agarrava tudo aqui. E ficava dias e dias com o Padre Léo lá. No hospital. Celebrando o Padre Léo. Testando com ele. Então, o Padre Léo fez essa experiência também de pai com o Padre Jonas. E eu digo sem medo. O Padre Léo santificou-se muito aqui na Casa Nova. É o que eu ia falar. Nem sempre ele foi aquela... Não. O Padre Léo... Um processo de conversão. Isso que é bonito o Padre Léo. O Padre Léo que fumava, que tomava um gole. Como o Padre. Como o Padre. Na Casa Nova. Pregava aqui e... Quando ele chegou aqui, começou já a parar. Ah, tá. A parar com isso. E foi num processo de... Assim... Lógico. O temperamento dele sempre foi forte. O Padre Léo nunca foi de mandar recado. Minha sogra estava em casa. Quando eu morei em Lavrinhas... O Padre Léo ia muito lá. Eles tinham que pegar uns retiros lá. Minha sogra estava lá operada um dia. E ela falou pra mim assim... Pede pra ele rezar pra mim. Falei, Padre Léo... A sogra está pedindo pro senhor rezar pra ela. A sua sogra... Pra viver ou pra morrer? O Padre Léo era muito rápido, né? E muito sincero também. O negócio é levar as coisas assim. Levar. O senhor leva... Ele não levava nada. Nada? Não. Você leva... Nossa. Por quê? Ele não despachava. Eu levava bagagem. Vivi no aeroporto. Você imagina... E o pessoal é muito folgado. Comunidade, rapaz. Estão muito folgados. Se o Bélico e a Tonieta vão pra Bahia... Leva isso aqui pra lá. Aparece... Não. Aparece uma mala desse tamanho, com peso, entregar pra fulano. Não. Não tem nem quem tá mandando. É assim às vezes. Você vai... Só porque você vai pra algum lugar. Chega lá uma mala pra você levar ou pra você trazer o peso. que... Aí você paga até excesso de bagagem. Não. Você acha que pode levar? Desde que ele morava no avião... Sim. Não levava nada. Nada. Só uma coisa que a gente foi encontrar uma vez que teve um... Deram um monte de presente pra ele. Aí... Eu falei... Não vai levar nada? Aí ele riu. Tinha um relógio que tu leu. Aí ele levou. Esse aqui eu vou levar. Ah, o relógio não ficou, não. Levou. Ô, Diácono. Já pra gente terminar... Nossa, passou da hora, né? Já... É, não. Mas o problema não é passar da hora. Por mim, eu passava aqui a manhã inteira, né, Atanito? Bom. Eu tô tentando ser fiel ao horário que eu combinei. Não contamos nada da história ainda. Não tem nem um décimo. Agora, nos últimos anos, nomes do início acabaram saindo da canção nova. Sim. E como que o Diácono Nelsinho encarou, percebeu, vivenciou, analisa tudo isso, sente saudade, nos sente, acha que um dia volta, não acha? O que é que ficou aí dentro? Olha, o Pai Jonas previu tudo isso. Alguns viriam e não ficariam conosco. Ele falou bem claro isso. O pessoal faz um drama. Agora vai acabar a canção nova. Você imagina. Eu tô com o Pai Jonas há 48... Vai dar pra 50 anos? 50 anos. 48, 49 anos. Olha, se eu contar de ônibus, já foi embora. Agora vai acabar a canção nova. Acabar a canção nova, rapaz. Que é de Deus. Ninguém é substituível, não. Agora vai acabar sem fulano. Alguns até pensaram que ia acabar sem ele. Foi embora. Caetada. Acaba não. Acaba nada. Já vi ônibus e ônibus embora. É uma coisa que gastaram, interessante. Agora, há pouco tempo. O Pai de Uérez, com o Terço da Misericórdia. Fazia paz bem, né? Chegou o padre que fala manso. Estamos aqui hoje. O padre Alex. Já... O povo já tá... O padre do Uérez vai em missão pra Portugal. E o padre Alex, que ela fala manso dele. Oi, minha gente. Tudo bem? Já conquistou as veinhas. Coração das veinhas tudo. Assim, sem fazer força. Ele não fez nem força. Alguém fez a força. E assim, quando ele estiver no... Ótimo, ele vai ser remanejado. E assim na Canção Nova. Como você tá... Agora, você é remanejado. Então, eu quero com muita... Olha, eu respeito aqueles que vão embora e não falam mal da Canção Nova. Os que vão embora e falam mal da Canção Nova, perguntam particular quem foi que eu falo. Eu sei a história. Então, tem... Tem uns aí que eu aplaudo. Que eles estão seguindo a vida deles. Não falam mal da Canção Nova. Mas tem uns que ainda se teimam em citar a Canção Nova. Nem citar mais. Falando mal. Ou expressando opinião. E eu fico... Treme pra dar a voadora. Mas eu não posso dar ibope pra essa pessoa. Não vou dar ibope pra fazer o comentário do comentário dela. Porque eu tenho... Mais de 10 mil seguidores ali. 10 mil... Eu não vou botar um... Nem eu não tenho seguidores. Tenho perseguidores. Eu tenho meus... Perseguidores. Eu fico bobo. Meu filho fala... Pai, você não faz nada. Até semana... É de 10 em 10 dias, é mil por... Entra mil lá perseguindo. 302 mil, a última vez que eu vi lá. Perseguindo. Eu não vou dar ibope pra essa pessoa. Mas eu digo pra você. Quem foi da Canção Nova. Falar mal da Canção Nova. Você fica atento. Ué, você vai acreditar numa pessoa? E a gente acredita. A gente não é da Canção Nova. Dá pitaco. Eu venho aqui me falar. Que a Canção Nova fez isso, isso e isso. Com tal pessoa. Com tal padre. Você quer... Quem é que tá falando? Uma coisa base do jornalismo. É a fonte, gente. Eu... Tô lá na minha casa. Entra uma pessoa lá falando. Olha, tem isso aqui, isso aqui. Uma receita. Não fala o nome. Primeiro ou segundo. Quem é? Não fala o nome. RG, CPF. De onde tá falando. Quem tá falando? Eu já deleto. Porque tem muita coisa hoje. Esse dia eu passei um fake pra um bispo. Mandei com todo carinho. Ele falou... Diácono. É fake. Isso aqui não é verdade. Ele falou... Ai, desculpa, senhor bispo. Ele me deu um tonho, assim. Entre nós, assim. Mas por quê? Tinha aparência de verdade. Porque a gente no jornalismo... O que a gente faz? Como radialista? Como tudo no jornalismo? Qual é a fonte? Quem é que tá falando? Se você vê uma pessoa que foi da Canção Nova, falando mal da Canção Nova, fala assim... Peraí. Tem aquele versículo que fala assim, né? Tá cuspindo o prato com o meu. Versículo não. Versículo não. Tá cuspindo o prato com o meu. Essa pessoa é dinheiro de crédito? Né? Estudou na Canção Nova, se formou na Canção Nova, foi patrocinado na Canção Nova, fez o nome da Canção Nova e vai falar mal da Canção Nova? Então, o que eu falo? Não pense... Que o silêncio é melhor a resposta às vezes. Então, eu respeito muito aqueles que vão embora da Canção Nova e respeito o nome Canção Nova. Porque Canção Nova é parte de Jonas Abibê. Isso é Canção Nova. E isso tem que ter respeito. Ora, aqueles que falam mal... A minha oração... Não vou falar praga de praga e de água pega. Mas eu rezo por essas pessoas. Que Deus tenha misericórdia delas. E o pior... Quem acredita no que essas pessoas falam... Aí é pior ainda. Você está no filho que está falando mal do seu pai, da sua mãe, da sua família, que ele fez parte um tempo. E as pessoas acreditam. E as pessoas... Porque tem pessoas que são boas, são artistas. São formados até na arte de representar. E vem... Então, eu... Eu fico assim, isso me faz ficar irado, às vezes, quando eu vejo essas coisas. Porque a gente sabe o outro lado da história. Eu gosto muito de uma passagem bíblica. Eu gosto muito do Eclesiástico. E quando eu fui formador de oito turmas, eu falava sempre aquela passagem de Eclesiástico. As coisas de Deus são sempre duas a duas. Uma oposta à outra. Você pode ter certeza. Para cada comentário que tem, tem um outro lado que não mostra. E nós não vamos mostrar. E o padre João não vai falar. Esse homem é um santo, o homem de Deus. Mas tem o outro lado da história. Sempre tem o outro lado da história. Não tem um lado só. Sempre tem um outro lado. Então, nesse sentido que eu falo assim. Tem muita coisa. Não é porque a gente não fala no rebate. Deixem até correr. Então, nós somos igreja. Hoje em dia, o pessoal fala muito. Fala o que quer. Fala do Papa. Se dizendo católico. Até do Papa. O pessoal perdeu a noção. Tem gente que fala mal do Papa. Critica o Papa. Critica o bispo. Critica a igreja. E... Como se fosse assim. E as pessoas vão na onda. Então, eu sou muito assim. Um católico que fala mal do Papa. Ou contra o Papa. Não é mais católico. Já passou. Já não é mais católico. Não é. Posso considerar-se o católico. Nós temos um voto. Como falou nosso mundo apostólico. Comunhão e amor. Para nós. Desafio para a comunidade. Comunhão e obediência. Comunhão e obediência. Então, é... É... Eu louvo a Deus por isso. Passaram muitos. Que são bons cristãos. Né, cidadãos. Dom Bosco falava isso já. Eu morei em Palmas, Tocantins. Em missão lá. Com o Fulgenário do Diácono lá. Tem um estudão. Alano Nordei. Ele põe todo mundo no seminário. Porque ele não tinha vocação. Engraçado. Pegava os meninos assim. Fala, pessoal. Pega todo mundo. Fala assim. Olha, deixa ele estudar aí. Se ele não for um bom padre, ele vai ser um bom cristão, um honesto cidadão. É isso. E a verdade é isso. Hoje tem na região lá, juízes, médicos, professores, advogados. Que foram, do tempo desse Dom Alano Nordei, que são exemplos. Pronto. Tem pessoas que passaram pela Canção Nova e estão muito bem fora. Tem lá o Charles, lá em Brasília. Um empresário. Vou parafrasear aqui o nome dele. Um grande empresário. E eu falei, menino, você é um menino bom. Saiu pela porta da frente. Tem muitos que saíram pela porta da frente da Canção Nova. Que continuam bem aí. E nós louvamos a Deus. Mas você pode saber. Quem foi embora e falou mal da Canção Nova não saiu pela porta da frente. Ou ele foi demitido da Canção Nova. Que se fala mal porque não saiu pela porta da frente. Ou foi pela janela, pela chaminé. Não sei para onde saiu. Pela porta da frente saiu, não. Que maravilha. Diácono Nelsinho Correia. Nossa, eu falo da Canção Nova e fico meio piado. Quantos podcasts nós precisaríamos para poder conversar com o Diácono Nelsinho Correia. Mas eu quero trazer aqui uma perguntinha. Claro que ninguém vive de nostalgia. Mas quando o senhor olha a Canção Nova hoje, se tivesse que colocar assim num pacotinho, isso aqui eu sinto falta pra caramba. E que talvez hoje não se tenha na realidade atual. Você elencaria o quê? Olha, a gente que é menos jovem na comunidade, você sempre tem aquela comparação na sua cabeça. Era assim, agora é assim. Só que um dia eu falei pra uma pessoa que estava indo embora da Canção Nova, que ela me dizia assim, a Canção Nova cresceu demais. Se estruturou demais. Falei, mas meu amigo, o que é de Deus cresce. A gente tem que se adaptar. Entendeu? Então pra mim é o seguinte. O carisma está vivo em Mons. Jonas. E ele está muito vivo. E ele dá pitaco em tudo ainda, na programação. Ele ainda dá pitaco em tudo? Eita, quando está uma coisa que ele liga pra diretora, assim, 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 ele acompanha nas reuniões da Assembleia. Então pra Jonas, como fala o nosso bispo João João, o outro bispo, ele não tem mais as pernas fortes como ele tinha antigamente, mas a cabeça e o coração estão muito bons. As participações do Mons. Jonas na Assembleia são muito fortes. E ele fala, olha que padre falando, eu queria dizer isso, isso, isso. E corrige, ele fala, é assim que foi, assim que eu fiz, assim que é pra ser. Bem hoje ainda. Então, só uma coisa que eu sinto falta lá na Canção Nova, é dessa presença do Mons. Jonas mais como ele estava antes. Que hoje ele não pode estar. Não é que ele não quer estar. Ele não pode estar, mas ele está em cada um de nós. Entendeu? Tem muita gente santa na Canção Nova, gente. E eu posso dizer pra você que os santos não estão fazendo programa domingo à noite, às nove horas. Minha família é assim. No caso, eu e a Márcia. Os santos não estão com microfone. Os santos são anônimos. É uma lanusa que trabalha. Você conhece a lanusa? Você conhece a lanusa? A luta trabalha no RH da Canção Nova. Ela está comendo com um pepino o dia inteiro. Está lá num... Conhece o Carlos Astute? Conhece uma zina? Uma gorete do Zezinho? Esses são os santos da Canção Nova, que muitos não conhecem. Porque nós, que estamos com o microfone na mão, a gente é uma vitrine. A gente está lá na frente. Parece todo o nosso defeito. Todo mundo sabe dos nossos defeitos. Então, é fácil jogar a pedra. Mas é a nossa missão. Então, muitos veem e dizem, A Canção Nova, a Canção Nova é de Deus. O que é de Deus, fica e permanece. Então... Hoje tem gente saindo do suicídio por causa da Canção Nova. Hoje tem gente... Você vê os testemunhos aí, gente. Deus foi agindo. Então, eu não tenho o saldo dos dias. Tem muito santo da Canção Nova. E eu tenho a convicção que os maiores santos não estão com o microfone na mão. Não estão na frente da esquerda. Muito pelo contrário. Mas Deus pôs os mais pecadores à frente para mostrar a puxa vida. Se Ele está aí, eu consigo também. Então, eu sou muito realizado na minha vocação na Canção Nova. E eu só vou sair daqui no caixão. E o caixão, até que eu encomendei já. Posso saber. Com a Nossa Senhora de Fátima em cima, assim, na tampa. Que eu nasci 13 de maio, né? E a foto do Padre Jonas também do lado. Mas é... Então, eu sou muito realizado na minha vocação. E eu tenho uma coisa que eu não perdi ao longo desses anos por nada. O encantamento com a Canção Nova. O encantamento com o Mons. Jonas. Eu sou encantado com essa obra. Eu sou apaixonado, entendeu? Eu vibro com isso aqui. Que é maravilhoso. Você... Entendeu? Então, as falhas das pessoas não são nada. Onde não tem defeito? Qual a família que não tem rato? Não tem pau, gente? Eu sou cinco irmãos. Mas são sete. Então, a gente é uma família. Somos normais. Mas a Canção Nova... O Padre Jonas fala assim, ó. A coisa mais linda que aconteceu comigo foi eu entender que a Canção Nova é uma obra de Deus. Ele falando isso. Ele escreve. Como se ele descolasse dele. Ele mesmo percebeu que não é uma obra dele. É uma obra de Deus. Então, eu sou encantado. Eu tenho encantamento com a Canção Nova. Que ninguém conseguiu tirar até hoje. Já tentaram tirar, viu? Já tentaram. Várias vezes. Tem hora que dá vontade da... A canção daquela época, como é linda a nossa família, não significa que não tem racha e não tem peia, né? Ah, tem peia. Tem muita peia. Tem doadora. Tem, uma vez, uma mecha de cabelo, um dente. Às vezes, você vê um programa lindo aí. Lá atrás do palco, tem até alguém lá com doador de sangue, lá pra doar sangue. O sangue que verteu, que caiu. No ar. Aí, pá, se espelha a faca, esconde a faca. Você lembra de alguma que você... Alguma briga que disse assim? Não, essa daqui vai ficar pra história. Não, teve uma festa da rádio em que o Eto e a Luzia foram convidados pra trazer nesse show. O Eto... O Eto é uma sinceridade, é toda prova. Tem o Zezinho, que é um motorista. Hoje, do Pai João, do Eto e da Luzia. Ele, carteira E, carrega cargas perigosas, cargas explosivas. E eu falei, nossa, Zezinho, você continua carregando cargas especiais, né? Porque ele carrega cargas preciosa, explosivas e perecíveis. Preciosa, Pai de Jonas. Explosivo, Eto e perecível e a Luzia. E eu falei várias vezes. E realmente... Então, você imagina, o Eto e a Luzia foram nesse show. E tinha um troféu pra entregar. E tem uma moça, uma finada, já foi embora nessa nova. Finada. Finada. Quase que eu falei o nome dela. Mas ela tá viva, né? Tá viva. A finada da canção. Finada e eu falo, ela disse que foi embora. Ela tava lá. Quem que ia entregar era pro Pai de Jonas. Quem que ia entregar o troféu? Se era Adriana Pereira, se não era. Quem que era. E o show rolando. E o Eto não ia. Era pro Eto participar e ia embora. Ele não foi. Tava todo mundo nervoso, com a presença dos dois ali, vendo o show. E lá atrás, a Marli tava no show. A Marli, nossa, pretinha, na direção. E outra. Eles gritavam assim no fone que o cabelo da Marli, que não é, se... Ia pra trás. Os diretores. Mas um pau fervia. E na frente, uma benção, uma coisa mais linda do mundo. E o sangue, dente, e fratura exposta lá atrás. Eu gritava, eu xingava. E na hora de eu entrar, na minha parte dele, ele tá cantando. Eu me escondi no meio das cortinas. E ela acabando naquela fala, eu ia entrar. Na deixa. Aí eu disse, cadê o diácono? O diácono. Pelo amor de Deus. O diácono. Aí eu grito. E eu deixei passar o tempo, chegando o tempo. E aquele griteiro, e xinga e grita. Meu Deus do céu. Aí eu achei que eu não olho pra mim assim. Aquela plaquinha. A gente tem uma plaquinha. Que é a plaquinha da humildade. Que a Marli ensinou. Que é assim. Tem até padre que eu não gosto dessa plaquinha. Mas quem tem o carisma, não gosta dessa plaquinha. Cinco minutos. Fala assim. Cinco minutos, dois minutos. Para. Ele criou essa plaquinha. Pra virar a fita cassete. Ele criou. Eu amo. Eu fico bravo quando me mostre. Eu gosto que me mostre a plaquinha. Porque eu me oriento. Aí eu vi a plaquinha. Lá em um pincel. Aí o que eu escrevi na plaquinha? Escrevi. No stress. Aí foi dando a você 30 segundos. 20 segundos. E o Diácono grita. E você não viu o Diácono? E ao vivo. Tudo bem. Elas falavam no rádio. Mas a transmissão estava acontecendo. Na frente uma mesa. Rolando tudo. Uma maravilha. Mas lá está o céu enfervendo. Aí elas gritavam com a outra. Com o fone. Porque você. E gritavam. Aí eu entrei com a plaquinha. Não estresse. Não estresse. Pra quem eu mostrei primeiro. Proeta e faluzia. Porque eles deviam ter ouvido lá. O racha rolando lá atrás. Aí eu entrei. Nossa senhora. Mas foi só risada. E o povo entendeu. Mas não quer dizer que não seja verdade o que a gente. Isso faz parte do real. Porque as de um quadro tem lá os pregos. Os parafusos. Uma cola para sustentar a frente bonita. Isso faz parte. A gente se escandaliza com isso. Eu não me escandalizo. Até um pouco. A BCB assim. Pô. Eu falei. Nossa. A menacanação não acontece. Isso aí acontece. Não me escandalizo. Depois de tantos anos de comunidade. Não tem mais que me escandalizar. Nada. De igreja. De nada. Só encandamento. Que maravilha. Eu quero agradecer de coração. A generosidade. Eu acho que muita gente já entrevistou o Diácono Nelsinho. Em tantos programas. E tanta gente. Eu estou aqui de livre espontânea vontade da Antonieta. Livre espontânea vontade da Antonieta. Eu cheguei lá. Eu soube agora há pouco. Soube agora há pouco. Se eu gostei de fazer surpresa. Eu gosto. Para nós foi uma surpresa. Quando eu acordei. A Antonieta disse. O Diácono está indo para lá. Eu já nem tomei café direito. Já vim correndo para cá. Mas eu quero agradecer a generosidade. A bondade do senhor estar aqui. E para mim foi um grande presente. Eu comecei a namorar com a minha esposa. Com o Sacramento da Cunhã. Você lembra? É. Começou bem. Nós fazíamos geladinho. Para ajudar a nossa comunidade. Que não tinha dinheiro. E hoje eu vejo jovens. Às vezes um tom Nutella. Porque a minha comunidade não tinha dinheiro. A coordenadora da comunidade diz. Cada um tem que trazer no final do mês. 80 reais. 100 reais. Cada jovem. Você tem que se virar aí. Porque nós temos que pagar as contas aqui da comunidade. E aí cada um fazia pastel. Fazia alguma coisa. E nós fazíamos geladinho. Eu e ela. Vamos falar. Cada um 160. Tem que vender 160 reais. E 160 reais naquela época. Tinha que vender muito geladinho. A 20 centavos. Então quando a gente fazia. E um dia. E Sacramento da Comunhão. E foi logo no lançamento. Aquela coisa toda. E dali embalou o nosso. E ali a gente se apaixonou. Não era nem namorado ainda. Através do geladinho. E as coisas foram esquentando dentro. Esfriando minha cabeça. Esquentando o meu coração. É isso aí. Literalmente. E dali. E isso. E sempre a presença do Diácono Nelsinho. E das músicas. Na minha família. E do Brasil todo. De todo católico. Assim que se aproximou uma vez. Para mim é um grande presente. E contrastar. Ou melhor. E presenciar. Que realmente. Aquele que está na TV. Que está no Fusquinha. É real. Hoje. A igreja. O mundo. Carece só de pessoas reais. Eu acho que só isso. Já mudaria muita coisa. Se nós fôssemos reais. E pelo menos tentássemos ser agradáveis. O amai-vos uns aos outros. Se pelo menos ser agradável. Fosse o primeiro passo. O mundo já mudaria muito. São Benedito conquistava as pessoas. Pela boa comida e pela simpatia. Pronto. Só isso. Acabou. E eu sou. Pela santidade. Dá para ser santo pela comida e pela simpatia. Eu tento. Tento de outro jeito. E é uma coisa assim. Você falou aí. Antigamente tinha para a missão. E não tinha ajuda de cachoeira paulista. Lá. Aí você batalhava lá. Eu fui para Londrina. A gente tinha que se virar lá. Fui para Palmas. E aí Deus me deu uma espécie de providência lá. Hoje a pessoa costuma ter as coisas na mão. A história do Diácono Nelsinho é uma história pautada. E agora é a última. Eu prometo para não tomar mais o tempo do senhor. Dá para se dividir três programas. Comunidade de vida e aliança. Vida ou aliança. A história toda. Hoje o senhor se encontra como? Vida. 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 Sempre vida. Eu tenho uma última pergunta. Eu também já fui comunidade de vida. Dez anos em comunidade e tudo. E nos bastidores, quando era encontro de fundadores, encontro de novas comunidades e tal, se falava muito sobre isso. Por que é? Sempre tem essas perguntas, né? No final, né? Mas vale a pena, né? Mas ele tem sangue no olho. Essa aí aguenta. Pancadinha. Por que é? Que não aparece tanto como continuador e com o mesmo exponencial os filhos dos missionários da Canção Nova, que estão na TV. E os casais comentavam. Mas por que é que não aparece tanto como continuadores? Filhos dos artistas, que pelo menos ali aparecem. Apareceram de vez em quando e tal. Mas por que é que não há essa continuidade na opinião do senhor? O senhor acha que não há necessidade disso? Existe alguma coisa que diz um porquê em relação a isso? Porque é normal o povo de fora esperar, né? Mas cadê o filho do Nelsinho? Cadê o filho de fulano que a gente não vê e não aparece e não faz pelo menos aquilo que eles faziam? E as pessoas comentavam muito isso, né? E já que eu estou aqui, vamos lá. Vocação não é hereditária. A santidade, sim. A igreja tem uma coisa muito importante, é o direito natural. Não pode ter diferença na vida pessoal do casal. O pessoal fala aqui, os filhos da comunidade. Filhos da comunidade? Não, filhos da comunidade tem filhão. Tem um filho de fulano, um filho de fulano. Então, hoje meu filho trabalha no banco, está muito bem, fez um curso lá, CPA 20, passou. Eles chamam ele o colírio do banco, que é bonitão mesmo, lindo menino. Mas quem fala dos meus filhos? Os seus filhos são muito educados, é ou não é? Eles são muito educados, eles são gente. Então, vocação não é hereditária. Eles têm o chamado deles. Têm seus namoros, têm suas opções. No caso do meu filho, minha filha é casada, muito bem casada. E tem a privacidade deles. Então, o pai João já falou no começo, quando ele pensou nos casais. Vai ser privilegiado um lugar para a família. Lá atrás, no estatuto de semente, no começo, quando começou, em 78 a comunidade fez o estatuto. Já tinha lá. O casal é reservado isso, esse respeito. A intimidade do casal. Ninguém pode interferir na educação do filho. O formador é a comunidade mandado no meu filho. Não pode mandar. Para comigo. Esse era um problema já, porque o filho queria sair, ele não pedia para o pai e para a mãe. Ele pedia para o coordenador da comunidade. A filha queria um tênis, não ia pedir para o pai. Ia pedir para o tesoureiro da comunidade. Não, isso é uma ingerência no matrimônio. O matrimônio vem antes. É um direito natural. Então, nem se pode cobrar. Por que o filho, falando, não está? Porque ele tem o caminho dele também. E eu, assim, eu crio meus filhos não para o mundo. Eu crio meus filhos para o mundo, não. Mas é assim. O senhor falou, não peço que os tirem do mundo, que preservem do mal. Hoje tem um negócio de criar o filho na redoma. Só que qual é o pai que consegue ficar 24 horas ao lado do filho? Não vai conseguir. Esse filho nessa redoma, quando ele tiver que ir para o mundo, o primeiro burro, ele vai cair de costa. Ele não vai saber como lidar. Então, o meu filho, Gabriel, ele tirou carteira. Ele fez 18 anos no outro dia. Estava tirando carteira de motorista. E ele tirou carteira ontem, no outro dia em Formação Paula. Ele vai dirigindo. Pelo amor de Deus. Ele foi dirigindo. Eu do lado dele. Mas ele entrou em São Paulo. Porque depois ele ia fazer uma faculdade de 4 anos em Lorena. Dirigindo nada todo dia. Ficava tranquilo. Então, não pode pôr numa redoma os filhos. Nem de dentro, nem de fora. Se eles têm muitos que são chamados à vocação canção nova. Isso é ótimo. Mas muitos, é como eu falei no começo. São bons cristãos, honestos cidadãos. E têm um amor à canção nova. Chamam para os irmãos de vô. E chamam os irmãos de tios. Não é a tia Donita. Chamam de tios. Têm esse respeito. E estão do jeito deles. Com a irreverência. Com até com as incoerências. Porque é o peso ser filho de Jaco Nacinho Correia. Mas eles são gente. Eles são humanos. Eu lembro muito bem quando o Lucas Gabriete morava nos prédios aqui da comunidade. Eles tinham uns 9, 10 anos. E tinha um menino muito difícil lá na sala deles. Falava palavrão que chegou a levar os pais para conseguir tutelar. Que ele pôr brinco, o pai não deixava. Nossa, menina. E eu fui um dia e falei. Pô, esse menino toma cuidado. E o Lucas sempre falou. Pai. O senhor está querendo arremessar esse mundinho só dentro da canção nova? Olha aí. Nós estamos fazendo. O senhor não falou que a gente tem que evangelizar? Nós estamos fazendo a diferença. Eu olhei para a Márcia. A gente fala para ele. Não fala palavrão. Mas ele fala. Nossa, ele deu uma crise de riso. Nosso povo precisa rir. Ele vai ensinar. Então, nossos filhos têm amigos. Não são nem cristãos. E eles são fiéis, esses amigos. Impressionante. Pai, eu amo eles. Estão errado, mas eles são meus amigos. Foram criados juntos. Eles têm amigos que são filhos do mesmo da comunidade que foram embora. Foram criados juntos. Não tem essa coisa de irmão. Então, eles têm valores. Do jeito deles. É que hoje cobre muito a postura. Se põe um fardo, às vezes. Por que não está lá? Porque não é a vocação deles. Porque eles não têm esse chamado. Os que têm, estão aí. E tem vários na comunidade. Que são filhos dos pais na comunidade. Outros não têm. Não sentiram esse chamado. Isso tem que ser respeitado. Porque as pessoas projetam muito uma coisa. Na televisão. Mas tem o dia a dia também. E eles. Só que eles estão vivendo hoje o caminho deles. O meu filho Gabriel. Por exemplo, é da comunidade. Mas é um santo. Gabriel é um santo menino. Um filho. Nunca levantou a voz para a gente. Hoje o Marinho exemplar. Com o neném aí. Tem a Miriam. Que é uma guerreira. E tem o Lucas. Que é um amigo de todos. Sorrisão largo. Que é um coração maior que ele. Então, assim são nossos filhos. O povo conhece a gente. Conhece nossos filhos. Pergunta. Como é que está? Como é que está? Ah, eu postei o dia aniversário do Lucas. Ah, eu lembro que o Lucas nasceu e tal. Eles perguntam. Porque a gente faz. O povo sabe da nossa família. A gente faz diferente a comunicação. Mas nem por isso as pessoas têm o direito de entrar na intimidade nossa. Dando opiniões. Não, mas a gente tem que ter a autonomia que todo pai e mãe tem para criar os seus filhos. A autonomia até a medida da comunidade. Que não pode violar o sacrário que é a família. Hoje, se tem lado para ser cristão católico. Eu acho que fulano tem mais cara de ser desse lado aqui. Fulano tem mais cara de ser desse lado. Ao senhor eu pergunto, porque assim, o senhor nunca foi aquele que apareceu de alguma forma externamente para ser de lado de canto nenhum. Como que o senhor vê, e eu chamo da crise, da polarização dentro da igreja? Olha, fulano é mais tradicional. Cicano é mais assim, né? Tem até a nomenclatura abreviada. Fulano é mais TL. Fulano é mais... Como que o senhor já aí com 62 anos de idade, não que seja muita coisa, mas é muita experiência, ver todo esse burburinho assim, olhando assim por cima, e ver uma igreja que um olha para o outro e diz assim, você é de um lado, eu sou de outro, e como é que fica? A Canção Nova, até muito criticada, trouxe até candidato à presidência aqui para o Santuário das Misericórdias, na época, e o pessoal criticou, e não sei o quê, e aquela coisa. E como que o senhor vê tudo isso? Eu me divirto bastante. É o seguinte, a Canção Nova trouxe aqui o presidente eleito. Isso, o presidente, isso. O presidente eleito. Podia ser qualquer um, podia ser o outro. Eleito. Ele veio aqui, um chefe de Estado. Só não pode fechar a porta para ninguém. Aliás, o Santuário é Pai das Misericórdias. Ninguém pode ser barrado naquele Santuário. Senão ele pode perder o título dele, viu? Roma. Ser o Santuário do Pai das Misericórdias, como é que ele vai barrar alguém? Ninguém pode ser barrado no Santuário do Pai das Misericórdias. Nenhum maior pecador, maior pecadora. E veio a autoridade do outro partido também, vieram a Canção Nova. Mas a gente apanha com o outro lado. A gente apanha porque alguém falou bem de um lado, eles acham que a gente é de esquerda. Muitos acham que a gente é de esquerda. Porque o presidente veio aqui, eleito. Acha que é direito. E o Pai das Misericórdias impõe as mãos sobre eles. O Pai das Misericórdias impõe a mão, apareceu, pediu. Até sobre o Cardeal, o Pai das Misericórdias impõe a mão. O Cardeal pediu, é. Resta de Misericórdias, ajoelhou. Ele vai lá e põe a mão e reza. E manda ver mesmo. Ele não faz de rogar, não. Pai do Jonas, ele nasceu para isso. O Papa recebeu o fulano. O Papa, não seria o Papa, não recebesse todo mundo. O Papa recebe todo mundo. Como chefe de Estado, ele tem que receber todo mundo. E como Papa, ele recebe todo mundo. A em B. Então, tem muita essa conversa. Mas, nós precisamos da política. Precisamos de leis. Nunca passou pela cabeça do senhor entrar. Ih, já me convidaram para ser... E eu ganhei. Eu ganho. Eu ganho. E para deputado. Ganho ou não ganho, gente? Ah, ganho. Para deputado. Esse dia eu dei corda. O rapaz ligou aí para eu... O Marcio ficou regalando o olho. Fui dando corda para ele. Não, eu... Você acha que tem possibilidade? Eu tenho possibilidade. Tem sim? Não, não tem nada. Não tem nada. Teria que deixar de ser diácono. Teria que deixar de... Ah, é? Porque tem, é verdade. Eu não posso. E mesmo na comunidade, não tem isso. Não, não é. Mas eu trabalho nos bastidores. E aí? Aí eu tenho meus... Por causa dos pobres. Porque olha, meu querido. Eu estou lá no altar. Amo o altar. Mas o que eu amo é o meu trabalho com meus pobres. Aí é meu coração. Meu trabalho social. Levar comida, roupa que eu faço. Estou fazendo pagando aqui porque eu não... É minha obrigação como diácono. Isso que é o meu trabalho. E para isso, você precisa pedir para um uma cirurgia. Falar com o outro para liberar uma verba para um aparelho auditivo. Para outro... Aí você tem que falar lá. E não pode ser um mocorongo. Um cara... Você tem que falar com todo mundo. Você tem que ser por causa de um pobre. Você tem que ir lá falar com um governador. E falar com... Receber uma autoridade da igreja. Estar com o papo. Eu já estive com o papo. Eu estive com o papo. João Paulo II. Já estive lá. Santa Maria Maior. Sentado lá. E olhava assim lá. Dom Alberto. Cardeal falando de tal. Cardeal. Eu lá. Pelas... Dau-máticas belíssimas. Proclamando o evangelho. Já puxei lá. Em plena Santa Maria Maior. Um canto em línguas. Dá um ré maior. Fiz assim o dedinho. O negócio é que o povo grita hoje. O povo grita. Espanta. E a palavra de Deus fala assim. Tudo se faça. Não em peçagem de falar em línguas. Mas tudo se faça com ordem. É muito claro. O pastor sempre ensinou como é que faz. Começando no tom. Pediu um ré maior lá. Começando baixinho. Aquela igreja foi. Santa Maria Maior. E eu lá. Olhava assim. Cardeal. Cardeal Nelsinho sentado do lado. De piquete. E ali. Quando chegamos na sacristia. Santa Maria Maior. Tinha um cardeal lá. Porque o cardeal é responsável. Por causa da igreja. E ele esperando o padre Jonas. Eu falei. Meu Deus. Vai dar pior. Ele vai falar do canto em línguas. E eu comecei. Eu fiquei lá no padre Jonas. Para defender o padre. E ele falou. Italiano. O padre Jonas. Quem é o santo? Um espão. Um cardeal enorme. Eu falei. Ele falou assim. Como? Quem é o santo? O senhor? Ou este povo que está aqui? Nesta igreja? O padre Jonas falou assim. O povo. Ele falou. Não. Os dois. Aí ele falou para o padre Jonas. Muito obrigado. Isso foi um reconhecimento muito difícil. Histórias que eu vou pôr num livro. E outros. Antes de eu morrer. Eu vou publicar. Aí ele falou assim. Muito obrigado. Porque eu nunca vi. Nesta igreja. Basílica. Uma celebração com tanta cor. Com tanto coração. Tantas lágrimas. E tanto sorriso. E abraçou o padre Jonas. E saiu. Olha. Então a gente tem que se acostumar a falar com. Você tem que se acostumar a estar em situações de. Que você está ali. E. Por reconhecimento muito difícil. Foi nas grandes basicas. Eu estava lá em todas. Mas eu estava lá em areia também. No meio do esterco. Entendeu? Você tem que saber estar em todos os momentos. Eu fui exigir na posse do presidente TRE. Meu amigo pessoal. Amigo da Canção Nova. Porque eu acolhi um dia aqui. Ele. Com seus seis filhos. Falei. Vamos lá. Vai lá para casa. Nem sabia quem ele era. Vi um homem com elizipela. Com a perna inchada. E era sábado de Osana. Falei. Pessoal. Não vai achar pousada nessa hora. Não tinha mesmo. Osana. Lembra? Cruzeiro. Cachoeira. Falei. Vai lá para casa. Falei. Minha família é grande. Minha casa também é. Morava em Lavrinhas. Minha casa. Ele apareceu lá 11 horas da noite. Eu não sabia que ele era o desembagador. Um Roberto Valberinati. Hoje presidente TRE de Brasília. O acolhi. E a família dele. Ficamos grandes amigos. Na hora de ir embora. Me deu o cartãozinho. Na hora de ir em Brasília. Fala comigo lá. Nossa. Desembagador. Falei. E ficamos amigos. Porque no primeiro momento que eu conheci. Não era o desembagador. Era uma pessoa. Aí. O importante é a pessoa. E assim grandes amigos que eu já fiz. Porque. A gente olha a pessoa. Não o que ela vai te dar. Muitos falam o que a pessoa vai dar. Trata as pessoas pela roupa. Jesus já falou sobre isso. E para a gente ler o evangelho. É ficar na vida. Se você chegar lá. Uma pessoa bem vestida. Você vai acolher o outro que é mal vestido. Às vezes você pode ter uma visão. Aquele mal vestido. É uma pessoa do bem. Que pode. Trazer um benefício. Para a obra. Então. Quando você aprende que a pessoa é mais importante. Você acolhe a pessoa. E você faz grandes amigos. Porque eu tenho grandes amigos. Muito pobres. E grandes amigos muito pobres. A mesma que tem muito dinheiro. Mas são muito pobres. Porque eles não misturam as coisas. Então. É. Essa polarização. É uma idiotice. Todos são filhos de Deus. E as pessoas seguem julgando as outras. A pior coisa é o julgamento. Hora fala que nós somos de esquerda. Hora fala que nós somos de direita. Nós somos igreja. E se você recebe o sinal da Canção Nova. É uma outorga. Dado pelo governo. Não é a comunidade que tem a outorga. Da TV. Foi outorgado a Canção Nova. Ela está no Ministério da Comunicação. Pela Fundação João Paulo II. Ligada ao Ministério das Comunicações. Não é a comunidade que tem esse direito. Quem tem o direito. É a Fundação João Paulo II. E essa fundação. Ela tem que ter documentos. Ela tem que ter contatos em Brasília. Ela tem que ter aval. Ela tem que ter políticos que ajudem a votar essas coisas para o bem das comunicações. Para ter acesso. Então isso faz parte. Não tem como. Se a pessoa critica nosso lado A ou B ou lá para cá. Ela está criticando uma coisa que ela está vendo na TV por causa disso. Agora de vez em quando um padre se manifesta e fala alguma coisa. Por lado A ou lado B. Ele está falando a opinião dele. E ele é responsável por isso. Como tem alguns aí que falam às vezes. Por lá ou por B. Não foi uma orientação da fundação para ele falar aquilo. Ele só falou a opinião dele. Dentro da missa que é o... Dentro da liberdade e culto. Que a Constituição assegura. Mas nós estamos no mundo. Não somos. Nós estamos. Então. Ora vamos receber um candidato de esquerda, ora de direita. Isso faz parte da canção nova. E não é porque recebeu. Porque vai dizer que é A ou B. Que tem gente de todos os lados. Todas as etnias. Tem como uma grande família. Mas para ter esse rótulo. A grande verdade é que é que... Eu já fui com o pai do Jonas. Grupo de oração. Hoje tem nome bastante. Mas estou falando aqui dos anos... Antes de 90. Lá em Brasília. Onde eu, Pedro Simão. Marco Baciel. O vice-presidente. Padre Jonas. Dom Alberto. E o violãozinho também lá. Tinha um grupo de oração lá dentro. Dos ministérios. Então. A gente tem que evangelizar todos os lados. Acabou. Nossa senhora. Diácono Nelsinho Corrêa. Me dá aí rapidinho. O livro, por favor. Tem algum aí? Ah, não trouxe não, rapaz. Vou dar para o diácono, rapaz. Que coisa mais feia, rapaz. Tá bom. Depois eu entrego aqui. Eu vou deixar com o Kaique um livro que lancei essa semana. Toda a minha trajetória é com o Dom Henrique Soares. Que veio aqui várias vezes. Na Canção Nova. Muito querido. Muito querido. Eu acho que a gente veio correndo e não deu para trazer, né filha. Mas eu vou entregar. Vou deixar o Kaique. E lá tem... Dá para dividir esse programa em cinco programas, né? Não. É. Não, mas vai ser só um, viu? É só um. É só um. Mas depois tem uns cortes e tal. Mas assim, inclusive lá tem um capítulo do livro que foi o encontro último do Monsenhor Jonas com o Dom Henrique e a Luzia, na casa do Monsenhor Jonas. E foi um encontro de 25, 30 minutos, muito rápido. E a gente estava lá no dia. E o Padre Jonas perguntou o que é que ele achava das novas comunidades. E a resposta está lá. Depois o senhor vai ler. E depois as pessoas também. E tem tudo que ali vivi junto com ele. Muito agradecido. Sua bênção. Deus abençoe. Eu peço perdão porque eu ia acabando e eu ia sentindo que dava mais um pouquinho e aproveitei, né? Eu, Kaique, suguei mesmo, né? Do diácono Nelsinho Corrêa. Mas muito agradecido pela generosidade e que bom. Um episódio do nosso podcast que com certeza fortaleceu a nossa fé. Que bom. Eu só posso me despedir, dar uma bênção com o diácono da igreja. A bênção que não é minha. Tanto que não é minha, não posso nem dar ela para mim mesmo, né? Só para os outros. Mas é a bênção da igreja. A pessoa é você. Todos que vão ver esse podcast. Sua esposa está ali quietinha. Sempre assim, né? Quem carrega a cruz sempre está quietinha, né? Mas quando abre a boca... Ela carrega a cruz ali que está ali. Quando abre a boca. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe a mais também. O senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela poderosa transição de Nossa Senhora, do servo de Deus, Padre Léo. Que Deus abençoe, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um abraço. Olha, se você ainda não é inscrito no canal Santo Flow, se inscreve agora. Deixa o seu like. Toda quinta-feira a gente está aqui. E também se não acompanha ainda o diácono Nelsinho Corrêa nas redes sociais. Me persiga. Corre lá. Persiga o diácono Nelsinho. Tchau, tchau. Obrigado, Antonieta, que providenciou esse momento de tanta graça. E obrigado ao seminarista Kaique, que providenciou também aqui a questão dos estúdios. Tchau, tchau. Deus abençoe. Tchau, tchau.